Olá, bom dia a todos, estamos começando aqui, recomeçando o nosso fórum, no dia 17 de maio, sábado, muita alegria que recepcionamos os companheiros, companheiras aqui da região sul, esse é o nosso quinto fórum regional, nós começamos, tem quase um mês com essa atividade que se iniciou em Fortaleza, depois nós fomos em Pernambuco, depois a Bahia, Manaus, agora estamos em Porto Alegre, vamos no próximo final de semana em Belo Horizonte e depois encerramos em Brasília, esse fórum Ideias para o Brasil é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, completou na semana passada 18 anos de existência, Fundação Perseu Abramo é a fundação do Partido dos Trabalhadores, como vocês sabem, a legislação eleitoral estabelece que os nossos partidos, nós no Brasil temos mais de 30 partidos, 33 partidos, não falha a memória, 32 registrados, aqui o nosso dirigente da executiva do PT, Jorge Coelho, nos informa, são 32 registrados, 32 partidos registrados e pela legislação eleitoral, portanto, cada partido deve ter obrigatoriamente uma fundação, cujo papel da fundação seria produzir conhecimento para o respectivo partido e cada uma das fundações é financiada com recursos advindo do fundo partidário, que esse ano encontra-se ao redor de 360 milhões, se não me falha a memória, por aí, não é Jorge? Então, 20% desse fundo vai para as fundações dos respectivos partidos. E é assim que a Fundação Perseu Abramo tem se organizado em função desse recurso e a partir, desde o ano passado, nós nos envolvemos em três tarefas importantes, a nosso modo de ver, que tem por objetivo ajudar o nosso partido, especialmente na construção e implementação das nossas políticas, ajudando os nossos militantes, os companheiros e companheiras dirigentes e também os nossos representantes no poder legislativo. E esses três grandes eixos que a Fundação Perseu Abramo passou a se organizar, diz respeito ao primeiro eixo do modo petista de governar, esse modo petista tem sido uma tarefa construída nesses últimos 30 anos e a Fundação entendeu que era importante restabelecer um contato em termos organizativos nacionais em torno dessa proposta do projeto de governo do PT. E para isso nós organizamos algumas tarefas que vão desde a formação de gestores, formação na área da gestão, com quatro módulos. Um módulo voltado inicialmente para os nossos companheiros que estão à frente das prefeituras, nós temos em torno de 650 prefeitos, prefeituras, não é Jorge? Sem comentar os nossos vice-prefeitos, vice-prefeitas e também prefeituras que nós estamos coligados, não tendo prefeitos ou vice-prefeitos, mas tendo secretários ou secretárias. Então temos ido às prefeituras municipais com cursos de curta duração de 30, 40 horas sobre projetos de planejamento estratégico, projetos de desenvolvimento, enfim, envolvidos nessa temática de formação justamente nas prefeituras. O segundo módulo que nós estamos levando avante diz respeito ao módulo para os nossos militantes, que é um curso de 230 horas, que já começamos aqui em Porto Alegre, inclusive, de difusão do conhecimento, a partir da produção do conhecimento que a fundação, que instituições têm produzido, têm gerado, a ideia então é repassar isso para os nossos militantes. O nosso projeto é a formação de 30 mil militantes nessa temática. cursos que se iniciam com 100 militantes e, na verdade, a tarefa de trabalho é resgatar os intérpretes do Brasil, uma visão sobre o passado do Brasil, a partir de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, Celso Furtado, uma visão de como o Brasil foi inventado dentro dessa perspectiva de intelectuais de esquerda. Depois nós temos um módulo intermediário que é uma tentativa de compreender a conjuntura brasileira, que todo mundo é jovem, nem vai lembrar, mas no século passado, lá nos anos 80, qualquer reunião que se fazia, começava a reunião por uma análise de conjuntura, hoje meio que se perdeu um pouco isso, então a gente está tentando retomar essa perspectiva. E a terceira parte desse curso é uma parte voltada para como mudar o mundo, como mudar o Brasil. Então estamos trabalhando nesse segundo módulo. terceiro módulo diz respeito aos cursos de gestão, curso de especialização, pós-graduação na verdade, de especialização em gestão e políticas públicas. Nós estamos já com três turmas, alguma coisa ao redor de mil alunos. É um curso de... iniciou com 360 horas, uma parceria com a Escola de Sociologia Política de São Paulo, a gente ampliou para uma parceria com a Unicamp, agora esse curso tem 404 horas, então é um curso de... à distância, com três encontros, um curso muito importante, muito interessante, do ponto de vista da consolidação do conhecimento em termos da preparação de quadros para a gestão pública, do ponto de vista do PT, e a nossa meta é a formação de 4 mil gestores. Temos mil já em formação e a quarta turma vai ser agora aberta as inscrições em junho para começar em agosto. E por fim, o último modo dessa estratégia do projeto petista de governo, o modo petista de governar, está associado a um curso de mestrado, mestrado profissional, que se iniciou inclusive essa semana, cujo objetivo é a formação de 400 quadros, uma visão mais ampla a respeito da problemática das políticas públicas e da gestão no Brasil. Então, a Fundação tem atuado nessa perspectiva, ao mesmo tempo montou um banco de dados sobre as nossas prefeituras, de tal forma de que a gente possa ter uma tarefa mais articulada e cooperada com os nossos prefeitos. Temos prefeituras que estão indo muito bem em determinadas áreas, outras nem tanto. Então, como é que se compatibiliza as experiências exitosas das nossas prefeituras com outras? Estamos numa tarefa também de construção de um grande banco de dados, porque o nosso partido, ao longo desses mais de 30 anos, tem formado e preparado gente nas tarefas de terem sido prefeitos. Então, temos ex-prefeitos, temos ex-secretários, ex-ministros, ex-presidentes, ex-governadores, está certo? Essa gente atuou, formou um conhecimento e muitas vezes depois ficou em outras atividades. A ideia é tentar reunir tudo isso e formar, na verdade, um grande conhecimento nas tarefas e desafios que o PT tem. Temos no segundo eixo de atuação da Fundação, que é o eixo de projetos para o Brasil e para o mundo, que foi uma tarefa organizada desde o ano passado de reunir cerca de 400 intelectuais de em torno de 60 universidades brasileiras, das mais diferentes regiões e localidades do país, na tentativa, então, de construir um entendimento acerca dos problemas do Brasil, seja do nosso federalismo, seja dos problemas setoriais e dificuldades e potencialidades que nós temos. Então, essa tarefa a Fundação desenvolveu de duas partes. Uma primeira parte foi reunir quadros nossos para produzir um conhecimento a respeito de cada um dos estados do Brasil. Nós estamos partindo de uma hipótese que, nesses últimos 12 anos, houve uma mudança espetacular na Federação Brasileira, que muda o nosso federalismo. Nós todos sabemos que, desde 1870, para onde vai São Paulo vai o Brasil e há, na verdade, uma tese que há uma desconexão hoje do Brasil e de São Paulo. São Paulo vai numa rota, o Brasil vai noutra. Até uma tentativa de entender que é uma crise do São Paulismo, está certo? A crise do São Paulismo vem lá desde 1870, que é a ideia que se constituiu no Brasil, das nossas elites, que vem lá da elite café com leite, da República Velha, de que o Brasil era uma espécie de ferrovia em que havia a locomotiva São Paulo puxando os vagões do Brasil. E o sonho dos governadores que vieram nessa perspectiva era de fundar, cada governo queria ser uma São Paulo, pelo projeto de industrialização e assim por diante. O limite dessa perspectiva foi construída pelos militares, que terminou fazendo uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, através da Zona Franca de Manaus. Pelo que ocorreu aí dos anos 90 para cá, que, na verdade, temos um problema sério em São Paulo, a desindustrialização em São Paulo. Hoje, um problema sério de racionamento, praticamente, de água, enfim. Tem um novo Brasil que emergiu das políticas públicas relacionado aos problemas que São Paulo passa. Então, esse conjunto de estudos vai nos permitir ter uma avaliação melhor do que é o Brasil nesse início do século XXI, a partir da formação de novas elites, justamente fruto das políticas políticas de desenvolvimento, políticas regionais para o Brasil. Então, isso está em produção, nós teremos condições de oferecer isso para o PT, os seus militantes, os seus dirigentes, mas também para a sociedade brasileira. E na outra linha de atuação é a linha, então, de trabalhar com os temas, os temas que são estratégicos, os temas que são gargalos do próprio desenvolvimento capitalista brasileiro, em relação à educação, à saúde, habitação. Porque, infelizmente, nós partimos do entendimento que o neoliberalismo no Brasil nos fez pensar pequeno, nos fez simplificar, inclusive, as soluções. Muitas vezes, nós imaginamos que problemas como a educação podem ser resolvidos apenas e tão somente com mais recursos, mais dinheiro. Não há dúvida que a educação, assim como a saúde, entre outros, precisa de mais dinheiro. Mas não se sabe se é somente um problema de só mais dinheiro. Será que o modo de fazer a política educacional de saúde está acertada? Então, essa reunião de intelectuais, gestores, estudiosos, pesquisadores, tem sido muito importante e a tarefa que nós estamos aqui, iniciada desde quinta-feira, tem esse pressuposto de trazer para as diferentes regiões brasileiras essa produção, esse conhecimento e, obviamente, acolher aqui as contribuições do plano regional, entendendo o Brasil dentro da sua diversidade. E, para encerrar, falamos ainda do terceiro eixo que nós estamos trabalhando, que é o eixo voltado para o projeto de mobilização social e política do PT. O PT nasceu há mais de 30 anos numa sociedade muito diferente do que temos hoje. A formação original do PT se integrou a todo o movimento de contestação ao regime militar e até mesmo aquela ascensão social e econômica que tivemos na época dos anos 70, quando o Brasil crescia 10, 11, 12% ao ano. Gerou uma mobilidade social inegável. Pessoas que vinham do interior, do agreste do Brasil, da área rural e foram para as cidades, transformaram-se em trabalhadores industriais. Mas conviviam, evidentemente, com uma série de contradições, irem para as grandes cidades, em termos de morar. Então, a organização dos anos 70, que deu a base para a formação das oposições dos sindicatos, que foi importante nas comunidades eclesiais de base, que foi importante na recuperação do movimento estudantil, tudo isso gerou um caldo em que ajudou, evidentemente, não na luta apenas pela transição política, mas na formação de vários partidos, sobretudo o PT. Mas, passado 30 anos depois, nós temos um outro país, um país que tem convivido com uma mobilidade social importante, significativa, na base da pirâmide social e grande parte desses que foram afetados por essa mobilidade social, infelizmente, não foram para as instituições tradicionais que nós temos hoje. Nós tivemos 22 milhões de empregos gerados nessa última década, e esses trabalhadores e trabalhadores que ascenderam o emprego, na maior parte das vezes, oriundos da condição de pobreza, da miséria, não foram participar de sindicatos. A nossa taxa de sindicalização está praticamente congelada, ao redor de 17%, 18%. Tudo bem que não é declinante como está ocorrendo nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Nos Estados Unidos hoje está com uma taxa de sindicalização no setor privado de 7%, que é equivalente a de 1933, antes das regulações que se estabeleceram no mundo do trabalho nos Estados Unidos, implantadas pelo governo de Roosevelt. Mas, na verdade, nós não conseguimos ampliar a taxa de sindicalização. Há um certo descolamento, e é preciso entender, em relação à atuação dos sindicatos e esse novo mundo do trabalho que emerge em função das políticas públicas exitosas dos nossos governos. Nós temos também uma excelência do ponto de vista de construir um projeto de financiamento habitacional para a população de baixa renda. O único modelo que o capitalismo brasileiro havia gerado foi o antigo BNH, Banco Nacional de Habitação, assentado em cima do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, cuja forma de financiamento, a forma de constituição nos anos 60 e 70 fez com que em 21 anos de existência do BNH foram construídas cerca de 4,1 milhões de novas habitações, sendo que 90% das novas habitações construídas pelo BNH eram para famílias com renda acima de 10 salários mínimos. Não foi um programa internacional para os de baixa renda, como está sendo o programa Minha Casa Minha Vida. E nós temos ao redor de 1 milhão e 600 mil novas moradias, famílias que ascenderam a condição melhor de habitação, mas infelizmente essa ascensão não foi acompanhada de alguma organização ou politização em torno das associações de bairro, associações de moradores. O que não significa dizer que também o nosso Minha Casa Minha Vida é uma maravilha que onde estão sendo construídas, foram construídas as habitações, tem tudo perfeito lá, tem transporte, tem praça de entretenimento, tem escola, tem transporte, tem problemas, tem contradições. Tá certo? Mas como é que nós estamos trabalhando essas contradições? Como é que nós estamos organizando e politizando? Ah, esse déficit, nesse sentido. Podemos falar em relação ao tema estudantil, nosso governo, no mínimo 2 milhões de jovens de origem pobre ascenderam à universidade, seja pelo FIES, seja pelo ProUni, uma ascensão fantástica para gente de baixíssima renda, que não fosse isso, não estariam no ensino superior. Quantos desses novos estudantes, origem único, de famílias pobres, chegaram mais próximos, se envolveram com as instituições estudantis? Então, temos uma questão chave a ser entendida. Nosso partido tem 1 milhão e 600 mil filiados. É muita gente do ponto de vista absoluto, mas em termos relativos é quase insignificante. O partido judicialista na Argentina tem 3 milhões. Eu estive num evento organizado pelo PRD mexicano, tem mais de 3 milhões e 600 mil filiados. Não sei como é que a filiação deles dá também, mas nós temos um espaço a crescer do ponto de vista da filiação e organização para continuar mudando a nossa trajetória. Então, é essa perspectiva que a Fundação vem desenvolvendo. Nós estamos muito felizes de ter contado com o apoio dos nossos dirigentes, municipais, estaduais e no plano federal, porque esse apoio tem sido fundamental para as tarefas que nós temos pela frente, tarefas desafiadoras e com esse fórum nós queremos contribuir ainda mais na estratégia que temos hoje, um desafio maior, que é a continuidade no nosso governo, governo da presidenta Dilma, nossos governos nos estados onde estamos para ampliar ainda mais. E é nessa perspectiva que a Fundação espera, então, dar a sua contribuição e colaboração. Mais uma vez, agradecer a todos pela presença, sábado de manhã, sem o sol ainda, não é isso? Agradecer os que aceitaram o convite e eu vou passar aqui para as palavras também do Jorge Coelho e agradecer a sua presença aqui no nosso fórum. Obrigado, Márcio. Bom, companheiros, em nome do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, quero cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar o nosso ministro-chefe lá da Secretaria-Geral da Presidência da República, companheiro Gilberto Carvalho, que está aqui já junto conosco, companheiro Márcio, e dizer o seguinte, eu não vou me propor aqui a fazer também um discurso político e a minha intenção é muito mais passar algumas informações e também orientações. Só uma coisa que a gente não pode perder a oportunidade de dizer, que a mesa aqui hoje está sendo dirigida por Gaúcho, não é, Márcio? E o Márcio somos gaúchos, eu sou de Rosário do Sul e você? Ele é de Venâncio Aires, então vocês veem que Rio Grande do Sul é um Estado que produz muita sabedoria da brincadeira à parte. Mas é um prazer, assim mesmo como o Gaúcho, estar aqui podendo participar de um evento da importância desse que a gente está fazendo. E também gostaria de dizer que, além de eu ser vice-presidente nacional do PT, eu também faço parte da diretoria da Escola Nacional de Formação Política no PT. Quer dizer, nós estamos também já desde três anos atrás desenvolvendo também junto com a Fundação Pessoa Abramo vários projetos de formação para a base política do nosso partido. Em 2012 a gente conseguiu fazer um curso para pré-candidatos, onde mais de 5 mil companheiros participaram, porque a gente tem como objetivo qualificar mais o candidato, dele saber em que partido que ele está entrando, em que situação, porque o PT, da maneira que ele vem crescendo, os que estão entrando recentemente muitas vezes não conhecem a história viva do partido como nós, que somos já jovens há muito tempo, já há 35 anos que a gente milita no partido, não é, Raul? Então, a gente tem que estar passando sempre a origem do PT, quais são as propostas e as ideias. E também, recentemente, também nós estamos desenvolvendo, já fizemos em 16 estados, um curso para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que é um modo petista de governar e legislar. E isso tudo que a gente faz, são encontros presenciais, mas também na página da Escola Nacional de Formação, também está lá colocado todo o curso. Fizemos também aquele caderno do Bem-vindos e Bem-vindas, que é para os novos filiados do PT. Então, o ano passado, para participar do PED, e a regra vai continuar, em torno de 100 mil companheiros passaram pelas plenárias de confirmação da filiação. Eu estou dando esse quadro para a gente perceber que o PT, às vezes, aparentemente, as pessoas olham e dizem, não, mas o PT parece que está paralisado. Não está. A intensidade de discussão, de formação, de produção intelectual do PT, eu acho que nunca teve tão ativa, viu, Marcio? Acho que dos últimos três anos para cá, essa produção de política intelectual está sendo muito aprofundada e a gente percebe cada vez mais a necessidade de preparar a nossa militância, os nossos dirigentes, para esse debate tão importante que está se travando hoje. Todos nós temos críticas que o PT, em um período, se institucionalizou demais. Quer dizer, a gente começou a viver um período de eleição municipal, eleição estadual, eleição interna do PT e a gente fica, muitas vezes, só cuidando de eleição e esquece de organizar a sociedade, organizar o PT junto aos movimentos sociais e a gente viver na roda viva da eleição. Então, a lógica da fundação e da escola de formação política do PT, a gente saiu um pouco da lógica eleitoral, muito mais na lógica da preparação ideológica do PT. Então, a formação política, ela é estratégica, para que no futuro a gente não caia de se tornar um partido comum, um partido meramente eleitoral, meramente institucional. Então, a gente tem esse objetivo. E o objetivo central que a escola, junto com a fundação, também está desenvolvendo agora, é no sentido de preparar e organizar as direções municipais do PT. Quando nós fizemos a reforma política, a reforma estatutária do PT, a gente percebeu, e todo mundo é unanimidade no PT, há um descolamento dos diretórios municipais, dos diretórios estaduais e também do diretório nacional. Quer dizer, hoje, no último PED, nós elegemos em torno de 80 mil companheiros dirigentes do PT no Brasil todo. O PT está organizado com um diretório municipal reconhecido em mais de 3.200 municípios e com em torno de 1.200 comissões provisórias que, por um motivo ou outro, não conseguiram se constituir enquanto um diretório. Então, qual que é o desafio que a gente sentiu quando discutiu a reforma estatutária do PT? É que nós precisamos qualificar melhor o dirigente municipal, porque a gente sabe que os movimentos sociais estão no município. Todos nós moramos no município, trabalhamos no município, vivemos no município e, muitas vezes, o nosso diretório municipal não tem um entendimento político da sua importância. Então, nós estamos preparando agora para julho, para agosto, nós estamos preparando um curso para dirigentes do PT, de como dirigir e organizar o PT, de quais são os desafios, enfim, dar instrumentos políticos para que esses companheiros no município procurem entender e se fixar mais nas questões municipais. Um exemplo, Secretaria de Movimentos Populares, todas as secretarias de Movimento Popular têm que ter um cadastro de quantos sindicatos têm na cidade, quantas comunidades têm, quais os movimentos sociais que existem na cidade, se tem prefeitura do PT ou não, se tem parlamentar, enfim, tem que ter um raio-x de cada cidade, independentemente do tamanho dela, que é para poder a gente gerar, fazer chegar a política como um todo do PT. Então, a preparação desses dirigentes do PT, desses 80 mil, é de fundamental importância para que a gente tenha, de fato, um partido mais voltado para a militância do dia a dia e também voltado para a militância, principalmente dos movimentos sociais. Mas eu acho que hoje, aqui, depois da exposição já que o Márcio fez, eu acho que o debate importante que nós vamos travar aqui depois com o companheiro Gilberto Carvalho, eu acho que o desafio nosso, obviamente, são as eleições de outubro, onde nós temos que estar com o partido azeitado, mobilizado, com as ideias claras e, principalmente de tudo, eu acho que o desafio maior que a gente vai enfrentar nessas eleições se chama comunicação. Eu acho que se a gente conseguir fazer a comunicação real daquilo que é o Brasil hoje, ou seja, porque os meios de comunicação, os nossos inimigos e os adversários estão tentando colocar a população, o eleitorado todo, num processo de baixa estima. Tudo que dá errado hoje, a culpa é do governo federal. Parece que não existe prefeito, não existe patrão, não existe mais nada. Tudo hoje é que ocorre, digamos assim, de ruim na vida de qualquer cidadão, a culpa é do governo federal. Então, nós estamos cheios de inimigos, todos eles declarados, a gente conhece todos eles de longa data. Portanto, a questão que a gente coloca hoje é que a militância do PT, os diretórios municipais do PT e o diretório estadual, todos nós temos clareza da conjuntura. O que falta, na minha avaliação, é um pouco de iniciativa, não só, digamos, das executivas ou dos diretórios, mas também individualmente de cada um. Acho que nós estamos aí já com um projeto que a gente está colocando, da Secretaria Nacional de Organização, com a escola e a fundação, da produção, digamos assim, dos temas que estão mais colocados na conjuntura hoje. Como um primeiro tema, que depois o Gilberto vai falar bastante aqui, vou falar sobre ele, que é o tema da Copa do Mundo. Esse debate a gente ficou um tanto quanto atrasado para fazer com a sociedade o debate da Copa do Mundo. Venderam para a sociedade que a Copa do Mundo é péssima, que ela só vai trazer problemas para o nosso país, quando nós sabemos que é justamente ao contrário. Vai trazer, obviamente, também algumas soluções e, obviamente, que ela tem perspectivas muito boas, digamos assim, para as relações futuras do Brasil. Então, eu gostaria de encerrar, agradecendo aí a oportunidade e a participação de todos e dizer que, através do site da Escola Nacional de Formação e da Fundação, tem muita informação, tem muitos temas que a gente aprofunda, que a gente vai atrás e pesquisa, e todos os dados que estão colocados lá também são dados que são oficiais, são dados oficiais do governo. Também, só por uma informação, se alguém ainda não sabe, tem um site, que não é oficial do PT nem do governo, que chama mudamais, mudamais.com. Esse site traz informações oficiais do IBGE, do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Então, é um site confiável do ponto de vista da gente buscar números, de buscar orientação, de buscar informação, para que a gente cada vez mais municie a nossa militância, os nossos companheiros que vão estar na rua fazendo a campanha. Então, obrigado a todos e a todas. e um bom debate, um bom trabalho a todos e viva o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Vamos, então, encerrando essa primeira sessão e chamando a companheira Eliana para assumir aqui, secretária executiva da direção do PT Estadual. Muito obrigado. Bom dia, companheiras, companheiros. Para quem não me conhece, Eliane Silveira, secretária-geral do PT aqui do Rio Grande do Sul. Queríamos, antes de compor a mesa, lembrar a todos e a todas que o fórum está sendo transmitido pela TV da Fundação Perseu Abramo, pelo site. Então, todos e todas que estão aí com seus smartphones, dando umas espiadas no Facebook, não esqueçam de comentar que estão participando do fórum e que quem estiver acompanhando a timeline de vocês pode acessar o site da Fundação Perseu Abramo e acompanhar o debate, quem não pode estar presente aqui. Queríamos, então, de pronto, compor a nossa mesa o companheiro que é doutor em ciência política, professor da Unicinos, Pedro Luiz da Silveira Osório. Também presidente da Fundação Cultural Piratini. Convidar a companheira diretora do grupo Acontece Arte e Política LGBT, Carla Simara Luciana da Silva Aires. A Carla Aires. E convidar a nossa companheira da Executiva Nacional do PT, Secretária de Integração Regional do Partido dos Trabalhadores, Vivian Farias. Queríamos agradecer a presença do companheiro João Mota, que é secretário de Planejamento aqui do Rio Grande do Sul, companheiro Raul Ponte, deputado estadual do PT, companheiro Ricardo Zamora, chefe de gabinete do governador, e também quem não tiver visto, perdoem o meu metro e meio que não enxerga direito, me mandem os bilhetinhos que eu faço questão de agradecer a presença das demais autoridades. Nós vamos, de pronto, aqui apresentar a dinâmica de trabalho. Nós estamos iniciando esta mesa. Cada companheiro e companheira aqui da mesa terá 20 minutos para a sua exposição. E, encerrada a exposição da mesa, nós abriremos inscrições para o debate. O nosso planejamento é encerrar esta mesa por volta das 13 horas, quando teremos o intervalo para o almoço. E, às 14 horas, teremos, então, uma oficina da Fundação Perseu Abramo Dados, com atividades organizadas pela Juventude do PT e outras secretarias, que até o final desta mesa também a gente vai dar mais detalhes sobre a programação desta oficina. Então, de pronto, nós vamos começar com a Vivian, começar com a companheira Vivian, que terá aqui 20 minutos para a sua exposição inicial, nossa mesa de diálogo, democracia e participação social no projeto de desenvolvimento nacional do Fórum, então, regional da Fundação Perseu Abramo, iniciando os trabalhos com a companheira Vivian. Bom dia, companheiras e companheiros. Eita, o friozinho deixou a gente, né, meio paradinho, né? Bom dia, companheirada. Bom dia, companheirada. Meu nome é Vivian Farias. Tá joia, obrigada. Meu nome é Vivian Farias, eu estou secretária nacional de integração regional e coordenações regionais, né, na verdade, do PT nacional. Nessa nova conjuntura do PT, de a gente ter instituído a questão da paridade de gênero, da representatividade das jovens mulheres, dos jovens, e a questão também de que pela primeira vez, eu acredito, na executiva nacional, a gente tem uma companheira que é jovem índia no PT. Então, eu já queria iniciar saudando a mesa, parabenizando a fundação em nome da companheira Ioli e do companheiro Márcio por esse trabalho que ele vem mudando, inclusive, o olhar político da fundação para com o PT e o olhar político do PT para com a fundação. Durante algum tempo, existia uma dicotomia de que a fundação teria um papel de formular e o PT um papel de executar. Como se a nossa militância tivesse que estar distante dessa coisa da praxe política. Todos nós aqui, que temos um compromisso, que fazemos do PT e da nossa militância, nosso cotidiano, temos que, na verdade, fortalecer essa proposta, que fortalecer essa questão do pensar, do formular, do questionar, porque, inclusive, essa sempre foi, e eu acredito que sempre será um diferencial do Partido dos Trabalhadores. Se a gente avaliar, por exemplo, a representação política dos demais partidos hoje no Brasil, além da gente ter uma falta dessa coisa da construção, da formulação, do questionamento, a gente vai observar, por exemplo, que ninguém mais do que nós faz autocrítica. A gente vai observar que ninguém mais que nós é tão plural. E, às vezes, a gente entra nessa sociabilidade posta da cultura do medo, da cultura da não valorização das nossas próprias construções. É óbvio que a gente tem que ter autocrítica, é óbvio que a gente tem que vivenciar e formular e questionar a nossa prática política cotidianamente. Mas é óbvio também, minha gente, que a gente tem que bater no peito e ter muito orgulho do que a gente construiu. Porque o que a gente construiu não foi pouco. Não foi pouco. Às vezes a gente fala em sopa de letrinhas. Ah, foram 17 milhões de famílias que saíram da linha da pobreza. Foram 1,1 milhão de jovens que tiveram acesso ao estudo. Gente, a gente está falando de gente. A gente está falando de sonho. A gente está falando de oportunidade. A gente está falando de dignidade humana. E, se isso está acontecendo, é porque cada um e cada uma de nós demos a contribuição mais valiosa que um militante de esquerda pode dar, que é o seu tempo, que é a sua vida em torno desse projeto. Inclusive, eu queria aqui parabenizar, felicitar pelo aniversário dessa semana o companheiro Raul Ponte, o qual representa pessoas como nós. Raul, eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, de militar num partido com você. Porque são pessoas como você, como Gilberto, e como todo mundo que está aqui, que tem a mão calejada de bandeira, que tem o rosto calejado de suor, que construiu isso. E isso não é pouco. E, de repente, a gente entra numa lógica de que vamos fazer mais do mesmo. Mais do mesmo é muito pouco para o PT. Mais do mesmo é muito pouco para o que a sociedade brasileira espera da gente. Mais do mesmo é muito pouco para a nossa tarefa militante. Sabe por quê? Porque mais e melhor, mais e melhor, com participação política, com paridade de gênero, com debate sincero e franco, só o Partido dos Trabalhadores tem a capilaridade política de fazer hoje na sociedade brasileira. Eu estou compondo, junto com as outras minhas amigas e companheiras, com a Gleide, com a Anne, e com a Clarissa, eu acredito até que é a primeira comissão da Executiva Nacional, né, Jorge, que não tem paridade. Só tem mulher. Daqui a pouco a gente vai ter o contrário, a gente vai ter que fazer a representação de companheiros. E aí, nessa comissão, a gente vai trabalhar a reforma política. Gente, o sistema eleitoral brasileiro não pode continuar como está. O PT não pode mais ser refém do sistema eleitoral. A gente não pode ter essa relação permissiva, essa relação que chega a dar nojo, em alguns casos, do financiamento privado na campanha. Isso não garante a igualdade de condições de disputa ideológica. aliás, isso faz com que os companheiros e as companheiras e os candidatos e as candidatas se tornem produtos. Hoje, quem determina se uma pessoa tem mais ou não acesso à população é o marketing político eleitoral, que, inclusive, tratam o conteúdo diferente do rótulo, que engana a sociedade brasileira, que faz com que um cara de direita, um coronel, que não tem participação popular no governo, que não botou dinheiro para a política de juventude, queira ir para a campanha agora, sabe, falar contra o aborto, ser o rei da moral e dos bons costumes, como um cara de esquerda, como um cara que representa o novo. a gente não pode permitir isso. A reforma política tem que ser a bandeira prioritária do Partido dos Trabalhadores. Hoje, por exemplo, na Câmara Federal, a gente tem uma representação muito baixa das mulheres. São 8,7% de mulheres. Teve uma pesquisa da Fundação Penseu Abramo, acho que há uns três a quatro anos atrás, que ela falava do quanto que as mulheres entendiam e se sentiam representadas na política. 72% das mulheres diziam que a política é importante, que a política era fundamental para a vida da população, mas 82% das mulheres diziam que achavam que até o final da sua vida nunca iriam participar da política. E quando a gente não participa da política, quando a gente acha que não participa, porque o ato de não participar também é uma decisão política, as pessoas que participam estão norteando a vida da gente. Se a gente pegar, por exemplo, a última campanha para prefeito e prefeita, as mulheres foram apenas 12% de candidatas, 12,8% apenas dos candidatos eram mulheres. então, são as quatro pautas prioritárias que a gente vai estar pautando na campanha, que é a questão da paridade de gênero, o PT já instituiu nas suas instâncias algo que o povo dizia que não, isso vai ser muito difícil, no interior a gente não vai ter como fazer. Fizemos e estamos fazendo muito bem feito. Se a gente observar a qualidade das companheiras dirigentes que foram empoderadas e empossadas agora na direção nacional, na direção estadual e nas direções municipais do PT, a gente vai ver uma revolução. O que a mulherada está fazendo no PT hoje, nesse papel de dirigente, de dirigir o partido, é uma revolução cultural. Essa mesa aqui hoje, com mais mulheres, é uma revolução cultural. E essa cultura entra, inclusive, nos debates que a gente fez ontem aqui, de excelente nível, da questão da educação, por exemplo, da questão da comunicação, por exemplo. Nós estamos falando, gente, da construção de uma sociabilidade de esquerda. Durante muito tempo, eu me questiono assim, como é que a gente pode ser socialista, como é que a gente pode lutar por uma sociedade melhor, se dentro do próprio partido, a gente às vezes reproduz e constrói uma prática machista, uma prática homofóbica, uma prática de não empoderamento da juventude. A juventude do PT, inclusive, tem representação regional. Foi a primeira instância do PT a ter a paridade de gênero. E foi a primeira instância do PT a dizer ao partido que o partido não pode ser só São Paulo. que o PT tem que olhar para o Brasil inteiro. Tem que olhar, inclusive, com a nova linguagem. Eu não canso de dizer e não vou cansar, o PT tem que invadir a rua. A gente tem, eu faço uma campanha nacional pelo não medo de ser feliz, mas também a gente tem que escancarar a porta do partido. a gente tem que deixar a rua vir ao PT. A gente tem que entender que a nossa forma de fazer política, você pega um jovem, tranca ele numa sala durante um final de semana inteiro e depois você chega para ele e diz assim, companheiro, agora você tem três minutos. Isso não dialoga, gente. A gente está numa sociedade da celeridade da comunicação. A gente está numa sociedade onde para a pessoa se sentir representada, ela quer ter acesso ao deputado dela, ela quer ter acesso ao vereador dela, ao prefeito, à gestão participativa. E aí, ações do governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, como o gabinete digital, como o conselhão, como o orçamento participativo, que aqui tem o seu berço forte, fazem com que as nossas práticas se repercutam também nas nossas ações governamentais. eu vejo inclusive que tem durante algum tempo a gente se negou e se furtou a fazer um debate mais ideológico sobre a questão dos mais médicos. Programas como o Mais Médicos com o cunho e com a relação com Cuba nos fortalecem porque trazem à tona a nossa ideologia, trazem à tona o que nos fez militar, o que nos fez sair dos nossos lares à procura de um bem coletivo. Tem um debate leninista sobre a centralidade partidária que me recorda bastante aquela de que o Cotomito ficou durante alguns anos, muitos anos, da questão do partido, do movimento e do governo. O que que dá liga nessas intervenções diferenciadas? Gente, o que dá liga é o nosso sonho. O que dá liga é a nossa vontade de construir uma sociedade diferente. E o que dá liga é a prática política de cada um e cada uma de nós. Então, pela reforma política, pela construção de uma cultura política dentro do PT que seja emancipatória, que seja revolucionária e que a gente não tenha medo de gritar e de falar que a gente quer mais. Porque nenhum partido pode fazer o que o Partido dos Trabalhadores pode fazer. Um forte abraço, estamos juntos, firme na luta. Obrigada, companheira Vivian, pela pontualidade no tempo. Nós vamos agora ouvir o companheiro Pedro Osório, que é doutor em Ciência Política, professor da Unicinos e também presidente da Fundação Cultural Piratini. Está bem? Está bom aqui. Bom dia, companheiras e companheiros. Vou fazer algumas considerações rápidas aqui, a título de comentário, como me asseguraram que seria o status da minha intervenção, quando ontem à noite fui convidado para participar desta mesa. Espero poder colaborar e tentando me ater ao tema da democracia e da participação social no projeto de desenvolvimento nacional. Eu tenho que começar saudando, claro, esta iniciativa que representa de certo modo, a meu ver, uma autocrítica que o partido faz das suas andanças e da sua trajetória. E como eu aprendi com os velhos comunistas, autocrítica se faz na prática. E aqui estamos nós exercitando a nossa militância e nos esforçando para rever e construir alguns conceitos. Eu acho que essa discussão sobre a participação social em um projeto de desenvolvimento nacional implica em duas coisas. Uma, em discutir um pouco, falar um pouco sobre o que vem a ser esse projeto de desenvolvimento nacional e acho que esse assunto vem sendo bem abordado e colocado de forma muito pertinente pela Fundação. E a outra é ver que partido se coloca para enfrentar esse determinado projeto de desenvolvimento nacional. E eu acho que o partido que se coloca tem que ser um partido que compreenda as indagações existenciais que essa juventude ou que esses novos tempos estão colocando. Acho que nenhum ser humano ou nenhuma organização partidária pode extrair sentido da vida se não tiver indagações existenciais sobre a existência, sobre o que estamos fazendo. E acho que nesses últimos tempos isso tem estado muito forte na nação brasileira. Esses movimentos que vêm surgindo nos últimos tempos, como eu disse, vêm sinalizando que há novas indagações das quais o partido precisa se apropriar. Nós não podemos e certamente não estamos formando novos dirigentes ancorados em paradigmas antigos. Estamos, portanto, fazendo um esforço para percebermos o que acontece. Entre as coisas que vêm acontecendo nesse país, embora a Copa seja altamente relevante e eu acho que ela vai, a sua importância social, antropológica, ela vai se impor sobre as questões nacionais, os movimentos que vêm sendo colocados aí, uma coisa ficou evidente, entre outras tantas. O futebol, por exemplo, não é mais unanimidade nacional, ainda que tenha uma extraordinária relevância. E eu penso que esses movimentos, eles estão constituindo uma nova forma, ou tentando, e eu penso nos movimentos à esquerda, sabemos que boa parte deles tem sido aparelhados pela direita, não sejamos insênuos a esse ponto, eu penso que esses movimentos, eles vêm tentando estabelecer uma forma de interlocução que não é atipicamente institucional. Obviamente, isso já foi dito em vários lugares, mas me parece que o partido precisa se apropriar com mais clareza desse esforço que essa juventude faz, eu sou professor há bastante tempo, e portanto convivo profissionalmente com a juventude há muito tempo, e acho que há um esforço de estabelecer um tipo de interlocução e de expressar um tipo de inquietação existencial que às vezes nós não conseguimos nos apropriarmos adequadamente. Trata-se de uma geração que não viveu aquele processo de 1980, aquele processo em que nós saíamos, enfrentávamos a ditadura e buscávamos nos ancorar na institucionalidade para então alavancar este país o que de fato foi feito. e essas mobilizações que estão ocorrendo aí são quase sempre desvinculadas de partidos, nem sempre estão vinculadas a sindicatos, elas são independentes de certo modo, mas nem por isso são nossos inimigos ou nossos adversários. E um projeto de desenvolvimento nacional acho que deve levar em conta a alteração dessas expectativas políticas são novos modos de vida que se colocam novos processos de trabalho novas relações afetivas que se colocam inclusive com destaque evidentemente nesse plano das relações afetivas para a questão de gênero que vem crescendo de modo significativo e extraordinário mas ao mesmo tempo em que se dá essa tensão entre novas angústias novas expectativas existenciais e uma e um ataque ou um desprezo pela interrupção institucional nós temos também ataques a determinados ritmos desculpe ritos democráticos e republicanos dos quais não podemos abrir mão pelo menos não por enquanto na medida em que constitui uma estrutura do Estado que é em última instância quem executa as políticas públicas que vem executando um tanto sucesso em alguns casos incompreendidas acho que nós temos que reinventar alguns modos de participação vejo a Iria sentada lá ao fundo e gostaria de saudá-la e saudando ela saldo tantos companheiros e companheiras que aqui estão e que viveram aqui em Porto Alegre o começo do orçamento participativo e nós sabemos como o orçamento participativo teve uma importância extraordinária na constituição dos governos por aqui pelo menos e como na medida em que ele se consolidou como uma ferramenta ele foi aos poucos também apresentando determinados limites na absorção das novas realidades que se colocavam e isso não o desmerece e apenas revela que ele foi fruto de uma época e de uma determinada necessidade social e histórica continua sendo continua sendo relevante mas ao mesmo tempo é preciso reinventar novas formas de participação acho que estamos atentos a isso mas penso que a conjuntura globalizada e quase instantânea devido a rapidez da comunicação nos coloca muitas vezes numa forma num modo defensivo e feitas estas rápidas observações eu gostaria de encerrá-la chamando a atenção para a necessidade de enfrentarmos de modo muito decidido a questão da comunicação a minha formação a minha militância toda acaba centrada digamos assim acaba veio sendo balizada ainda que a minha vida como a de tantos aqui como a de todos nós seja balizada pela política no meu caso especificamente pela comunicação tanto que hoje dirijo a TV e a rádio pública aqui nesse estado mas eu penso que o partido deveria dedicar mais esforços a questão da comunicação não só no que diz respeito ao combate a mídia tradicional como a gente faz mas acho que precisamos formar quadros que se movimentem nesse cenário de uma maneira mais ampla de uma maneira mais compreensiva como de uma maneira mais compreensiva acho que devemos nos voltar para estudos de comunicação que nos permitam perceber que boa parte destes profissionais que hoje estão atuando na mídia privada seja ela impressa radiofônica radiodifusão internet saiu recentemente dos bancos da faculdade e eu sempre me surpreendo quando vejo sair das salas de aula pessoas extraordinárias jovens seres humanos extraordinários e os encontro dois ou três anos depois trabalhando e praticamente reproduzindo aquilo que a mídia tradicional faz e faz de um modo e o fazem de um modo muito convicto acho que é preciso criar uma uma cunha um modo de intervenção que nos possibilita para além da questão dos sindicatos profissionais que tem as limitações que tem que deverão superá-las mas para além dos sindicatos profissionais um modo de intervenção que possa oferecer a estes profissionais um ponto de apoio para rediscutir a mídia e rediscutir as suas profissões muitas muitas matérias muitas notícias são construídas não necessariamente de má fé mas porque há um modus operandi há uma cultura profissional que conduz esses profissionais a um formato já estabelecido e a um determinado tipo de enquadramento no caso contemporâneo no caso atual o enquadramento claro que termina sempre por criminalizar a política mas para além da compreensão sobre a política que é preciso ampliá-la também é preciso criar um espaço onde essa prática possa ser discutida sem ser necessariamente condenada ou aspas banida não vejo uma 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 forma de consolidar os laços dessa nação e fazê-la reconhecer-se nas suas melhores possibilidades populares se não alterando o sistema de mídia também evidentemente não estou aqui ignorando a força da política as coisas mudam pela política e mudam pelos partidos e numa das tantas frases que ouvi do companheiro Raul numa interlocução ele me dizia sim o estado se realiza mas se realiza pelos governos e os governos se realizam pelos partidos não vamos esquecer isto evidentemente mas não teremos uma nação brasileira se não tivermos um sistema de mídia que trabalhe de uma forma diferente daquela que vem fazendo que é um sistema comprometido com interesse com capital financeiro internacional com interesses internacionais espúrios e com determinada faixa determinado segmento da população brasileira então penso que o partido nessa reflexão que faz aproximando a democracia e participação de um projeto de desenvolvimento nacional ele deve contemplar este campo e acho por fim que há um espaço extraordinário para a chamada comunicação pública e não quero com isso ficar aqui puxando brasa para o meu assado na medida em que venho trabalhando nessa área eu penso na comunicação pública na radiodifusão pública como uma possibilidade aberta de que se faça através dela e nela algo que se está fazendo com a medicina brasileira a partir dos mais médicos se soubermos e se pudermos trabalhar de forma adequada a presença desse programa na nação brasileira e da presença desses profissionais no nosso meio nós vamos com certeza mudar a medicina brasileira a prática da medicina brasileira eu creio que faremos isso pois bem eu penso que a comunicação pública fugindo da sua dimensão estatal fugindo da sua da importante do importante espaço que o estado deve ter para comunicar as suas ações a constituição de emissoras de televisão de rádio de um espaço onde se constitua uma comunicação que tenha um caráter público vinculado à sociedade evidentemente vinculado aos interesses também do estado visto que o estado é uma personagem imprescindível importante penso que que deveríamos investir na constituição de uma comunicação pública que se torna fosse um ponto de inflexão na mídia brasileira e na comunicação brasileira e que pudesse servir portanto como referência para profissionais que vão trabalhar na mídia em geral e nesse processo de comunicação em geral eu acho e encerro aqui que um projeto de desenvolvimento nacional portanto ele está umbilicalmente ligado à possibilidade de que se pratique nesse país uma comunicação diferenciada e o partido e a fundação talvez tenham uma responsabilidade enorme nisso e a perspectiva de que nossos novos dirigentes possam se balizar por paradigmas também sem esquecer a história das lutas populares e o valor de paradigmas que permanecem mas se balizar também por novos paradigmas que estão sendo constituídos num novo século e numa nova forma de viver da sociedade brasileira era isto agradeço a atenção de todos muito obrigado Obrigada Pedro Osório aproveitar aqui antes da sequência na mesa para agradecer mais algumas presenças do nosso comandante geral da brigada militar companheiro coronel Fábio Fernandes do nosso vereador de Porto Alegre Alberto Kutik obrigada da companheira Maria Celeste que é secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos que também faz parte do conselho da Fundação Perseu Abramo e do companheiro Ricardo Freire que é coordenador da bancada do PT na Assembleia e em nome do Ricardo agradecer a presença de toda a equipe técnica da bancada que está desde quinta-feira acompanhando full time todas as atividades aqui da Fundação Perseu Abramo então como a gente defende reforma política com lista pré-ordenada com alternância de gênero nós vamos praticando a alternância de gênero aqui na mesa e vamos ouvir agora a nossa companheira que é diretora do grupo Acontece Arte Política LGBT Carla Aires Bom dia pessoal eu queria começar agradecendo a Fundação Perseu Abramo pelo convite a recepção do pessoal aqui de Porto Alegre desde ontem quando cheguei infelizmente eu não cheguei para a abertura do evento cheguei a tarde consegui pegar um finalzinho da discussão da mesa de ontem e acho que o pouco que eu vi ontem algumas coisas que foram colocadas aqui hoje o que eu preparei para falar para vocês não destoa muito acho que nós estamos pensando mais ou menos a mesma coisa quando estamos querendo debater ideias para o Brasil um programa de desenvolvimento nacional queria então cumprimentar a mesa e a plenária em nome de todas as mulheres presentes queria dizer também para a companheira Vivian não se culpar em relação a essa comissão formada só por mulheres porque historicamente os espaços políticos foram compostos só por homens e nem por isso então já dizia nosso companheiro Suplicy que é preciso tratar desigualmente os desiguais então na questão de gênero vamos começar por aí também queria também só fazer um comentário a respeito do que o professor Pedro colocou e o Jorge Coelho também pontuou a respeito da Copa como um problema eu acho que a Copa é um problema a ser pensado se já não foi a curtíssimo prazo e acho que o que nós temos que nos ater mesmo são os reflexos disso e o projeto de desenvolvimento nacional a médio e longo prazo discordo de certa forma de que o futebol não é mais uma unanimidade no Brasil eu acho que o que não é unanimidade é o fato do nosso governo ter ousado trazer para a nação é um evento que simboliza é esse certa paixão nacional no entanto nós não devemos é desconsiderar todos os problemas que isso pode nos trazer é para a própria democracia e desenvolvimento do país acho também que esse nosso novo parâmetro nosso novo paradigma de pensar a democracia tem que ser pensado a partir de nós de hoje das transformações que o nosso governo colocou na sociedade brasileira e existe é claro um saudosismo do movimento dos anos 80 né mas lá nós estávamos nós não porque eu não estava lá mas boa parte de vocês estava brigando contra o inimigo comum que era o autoritarismo e o regime militar e hoje quando nós estamos fazendo o movimento nós estamos fazendo o movimento para avançar e para aprofundar a democracia que conquistamos então é um pouco a respeito desses novos paradigmas que eu queria construir minha fala dizer também que o meu lugar de fala ele é muito pontual né eu falo tanto da academia porque também sou companheira de profissão do professor Pedro sou cientista política por formação mas milito no movimento social de direitos humanos em especial o movimento LGBT então minha fala está obviamente a partir disso que ela vai se dar quero pontuar dois momentos na minha fala uma é o que eu entendo por democracia e participação social outra o que eu estou considerando como um projeto desenvolvimento nacional e como essas duas coisas então se interligam para a gente começar a pensar essas ideias e avanços para o Brasil democracia e participação social se nós formos pensar o que isso representa na história conceitual da ciência política na construção das democracias nós nos remetemos sempre aos modelos de democracia da Grécia antiga em que a participação direta era o essencialismo da democracia era a partir dessa participação em que o cidadão decide os rumos da coisa pública e que nós consideramos como democracia a possibilidade do povo decidir os rumos de si mesmo no Brasil após a reconquista da democracia nós tivemos o orçamento participativo com uma esperança de que isso seria enfim o nosso modelo de democracia direta e aqui nós estamos pisando sobre o solo em que essa experiência foi pioneira e é bastante emocionante também estar discursando sobre o solo gaúcho no entanto a complexificação do estado da relação da sociedade civil com o estado dos avanços da democracia colocou limites nessa experiência de participação como o próprio professor Carlos colocou ontem e que nós deixamos de ter uma participação direta de fato e fomos apresentados aos limites da representação afinal de contas nem todo cidadão está ali participando diretamente outras experiências que nasceu do nosso modo petista de governar de certa forma fundado nesse modelo de participação são as conferências e os conselhos que são hoje estruturas institucionais basicamente instituídas e sólidas nesse modelo de estado democrático que nós temos é um mecanismo de aproximação da sociedade ao estado na forma de gerir recursos gerir planos de ação gerir estratégias e temas relevantes só que nesse modelo eu acho que que nós temos dois problemas de um lado nós temos que nem todos os cidadãos eles participam de movimentos sociais nem todo cidadão ele faz parte do que a gente chama de uma sociedade civil organizada nem todo cidadão está de fato presente nesses espaços né e por outro lado esses cidadãos que não participam por não estar inserido nessa sociedade civil organizada nem todos eles tem o que nós chamamos de uma oportunidade de exercer o controle social a oportunidade não pelo fato do espaço não existir porque o espaço está dado né mas Ana Arendt por exemplo uma filósofa que nós utilizamos muito quando falava sobre o espaço público ela dizia que a democracia era um espaço do conflito de ideias e que para tanto todos os indivíduos precisavam estar munidos de uma capacidade de uma oportunidade igual desde a condição material até a a a disponibilidade do outro ouvir levar em consideração o que o outro está falando etc e daí construir projetos e ideias o que que isso tem a ver com o nosso tema né tem a ver que eu acho que o nosso grande mote é promover e gerar essa oportunidade de de participação para todos os cidadãos né e essa oportunidade não quer dizer que que todos tenham que estar no espaço quer dizer que a partir do momento que qualquer cidadão queira estar no espaço ele tem que ter essa oportunidade essa capacidade entre aspas de estar ali discutindo relacionando isso com desenvolvimento nacional né o nosso companheiro Lula dizia por exemplo que questionava-se lá durante toda a sua história política como uma criança vai para a escola com fome né nós primeiro temos que garantir a condição material dos indivíduos para depois pensar numa numa condição subjetiva e mais imaterial do que constitui os cidadãos nós temos que reconhecer que esses 12 anos de governo democrático popular nós estamos garantindo minimamente o acesso material dos indivíduos né nós tiramos milhões de pessoas da pobreza nós demos acesso ao consumo a milhões de pessoas nós demos acesso aos serviços públicos a milhões de pessoas é e como dizia Lula também é nunca antes na história desse Brasil nós temos tantas pessoas tantos jovens na escola na universidade né só que nós queremos mais e melhor né é e eu acho que nunca antes na história desse Brasil também nós estamos presenciando tanta intolerância social né e eu não quero dizer que essa intolerância não existia a partir do momento que nós colocamos jovens negros lésbicas gays bissexuais travestis transexuais mulheres na cena pública existe uma reação natural disso né nós vemos os valores conservadores até ontem guardados nos seus templos e casas ocupando o espaço público e disputando o espaço que antes estava dominado por uma outra lógica social acontece que nós temos que ser responsáveis por isso e temos que apresentar respostas para isso nós não temos que achar necessariamente que basta dar condição material colocar todas as minorias expostas a uma sociedade extremamente conservadora e não apresentar uma resposta objetiva é nossa responsabilidade dar resposta para isso hoje hoje por exemplo você colocou nós colocamos negros mulheres jovens na universidade mas antropologicamente a gente tem aquela coisa assim eu sei de onde você veio a elite está olhando para o negro o branco está olhando para o negro e está dizendo você está aqui dividindo um espaço comigo mas eu sei de onde você veio e é essa cultura de existe um espaço legítimo e outro ilegítimo que a gente tem que transformar onde eu quero chegar com isso eu quero chegar com isso a dizer que democracia e participação social não se restringe as formas institucionais de participação né a cultura cívica que é um conceito da ciência política diz que como eu coloquei já que se nem todos os cidadãos participam é necessário que todos os cidadãos tenham condições para participar a partir do momento que queira participar da cena pública e Robert Down que falava sobre a construção da poliarquia como uma crítica até a própria democracia dizia que o acesso igual a informação de qualidade é um preceito fundamental da democracia como o próprio Pedro colocou como ontem o Carlos colocou o professor Leonardo Avitzer também é informação para todos os cidadãos é fundamental e existem dois caminhos para isso ao meu ver de um lado é a democratização dos meios de informação nós temos que garantir e bater nessa tecla ainda é um desafio que nós nos colocamos e ainda não cumprimos ele ainda está em pauta é a democratização dos meios e por outro lado é a qualificação da educação ótimo nós conseguimos garantir os 10% do PIB os royalties do petróleo etc destinado à educação mas o que nós vamos fazer com esses 10% como colocou o Carlos ontem existe toda uma mobilização da direita de olho nesses 10% para se apropriar mais uma vez de forma tangente dessa riqueza e nós temos que apresentar claramente no debate público e aí 2014 de julho a outubro estamos expostos a isso de apresentar um programa claro de ideias realmente do nosso diferencial para isso garantir essas condições de informação e de participação diz respeito não só então a destinação de recurso para a educação mas a construção de um plano que valorize profissionais que valorize alunos a experiência individual e que reflita a multiplicidade dos sujeitos já passou da hora de nós termos uma reinvenção dos nossos currículos educacionais como colocou o Carlos há poucas semanas nós aprovamos no congresso nacional o novo plano nacional de educação e nós perdemos novamente para o conservadorismo os indígenas perderam os negros perderam nós LGBT perdemos e até quando a gente vai se acovardar em relação a isso mais do que debater pobreza no Brasil de 2010 para cá a gente tem que debater valores valores democráticos de uma sociedade democrática e aí chega a minha concepção de desenvolvimento nacional que não se restringe ao aspecto econômico nós somos sim hoje a quinta economia economia do mundo mas nós somos o sétimo país do mundo no ranking de violência contra a mulher a despeito da lei Maria da Penha a despeito de todos os programas governamentais nós somos hoje o sétimo país em homicídios de jovens no ranking mundial é um país que mata sua juventude é um país que não tem futuro nós temos hoje uma intolerância em relação a multiplicidade de religiosidade impressionante e como falar em democracia e desenvolvimento nacional quando nós não respeitamos alguns princípios básicos do Estado e da democracia por exemplo a laicidade do Estado ontem eu estava assistindo TV vi sendo veiculado em alguns perfis do Face que a justiça de algum Estado fez uma declaração de que religiões afrodescendentes não são religiões poxa um país que nasceu da religiosidade afro que teve os negros como constituintes do que é a nação brasileira haja vista Gilberto Freire Sérgio Buarque etc não reconhecer a liberdade religiosa é não ser democrático né e por fim hoje nós estamos num sábado fresquinho 17 de maio e 17 de maio há 24 anos marca o que nós chamamos de dia internacional contra a homofobia foi no 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial da Saúde retirou dos códigos de patologização de doenças o homossexualismo como doença né é passados 24 anos portanto dessa data nós somos o primeiro país do mundo no homicídio de homossexuais o Brasil é responsável por 44% das mortes de LGBTs do mundo nós ganhamos de Uganda que criminaliza não só não reconhece como criminaliza os LGBTs nós estamos à frente da Rússia de vários países africanos que criminalizam essa questão e em 2014 nós já temos uma estatística de que morreu já em média um homossexual e meio por dia em 2014 e nós não temos ainda políticas públicas efetivas no Brasil para isso no dia 28 de junho de 2013 quando se comemorava entre aspas o dia do orgulho LGBT nós somos recebidos movimento social pelo nosso querido ministro Gilberto Carvalho pela presidente Dilma logo após o lançamento de uma política do governo federal chamada Sistema Nacional de Enfrentamento a Violência LGBT esse sistema nacional ele é uma estratégia interfederativa de os municípios podem assinar o acordo com a federação estados com a federação de criar estratégias para o enfrentamento dessa violência um ano depois eu não tenho exatamente esses dados Maria do Rosário não está aqui obviamente saberia me dizer melhor mas se eu não me engano apenas um estado pactuou esse acordo e menos de uma dezena de municípios até o momento simplesmente com essa cultura do medo é instaurada pelo conservadorismo né também por uma cultura pragmática que já é comum dos outros partidos mas que o Coelho falou que nós não podemos cair nessa mas infelizmente nós estamos caindo nessa né quando se diz do debate de valores né tanto PT quanto outros partidos não querem assumir a culpa nem querem se dizer homofóbicos nem amiguinhos dos LGBTs né então fica sempre ali uma política em cima do muro que não vai nem pra frente nem pra trás enquanto isso esses valores aí que não não é discutido na escola não é discutido na família sendo veiculado diariamente nas nossas televisões já que as nossas televisões são majoritariamente depois das oito da noite se não é uma televisão a cabo né se é uma televisão aberta inundada de discursos preconceituosos e isso está refletindo a nossa sociedade pra concluir então eu acredito que nós não teremos uma sociedade efetivamente democrática sem pensarmos um projeto de desenvolvimento nacional que garanta valores democráticos com a garantia plena dos direitos humanos o que isso significa dizer liberdade direito à diferença e autonomia dos sujeitos obrigada obrigada Carla em nome da fundação Perseu Abramo nós queremos fazer um convite a todos e todas para almoçarem conosco aqui no hotel no restaurante do hotel logo após o término desta mesa então estão todos e todos convidados quem convida paga a conta vou informar queremos agora de pronto passar para o nosso companheiro ministro chefe da secretaria geral da presidência da república Gilberto Carvalho bem vindo mais uma vez a Porto Alegre obrigado querido bom pessoal vocês gostam vocês sabem como eu gosto de vir a Porto Alegre tenho tido sempre a ocasião de bons encontros além da fraternidade e do conteúdo que a gente tem conseguido vivenciar por aqui queria agradecer muito esse convite e sinceramente cumprimentar sim muito efusivamente o pessoal da fundação por essa iniciativa eu acho que nada mais oportuno do que esse programa de debate que vocês estão fazendo pelo país afora até porque nós estamos vivendo um momento muito particular de transição onde se faz absolutamente necessário esse tipo de exercício de prática de retomada dessa prática entre nós eu não trago aqui grandes elaborações mas uma eu quero repartir com vocês com muita liberdade algumas inquietudes e preocupações e ao mesmo tempo de desafios e esperanças que ficam povoando a cabeça e o coração da gente enquanto a gente anda por esse país afora essa noção de que nós temos que elaborar um novo projeto ela acho que está muito assentada já entre nós em parte porque nós tivemos um sucesso relativamente importante que fez com que nós superássemos uma série de elaborações que nós fizéssemos que nós fizemos e que nós conseguimos pôr em prática nós não podemos ter vergonha de que nós realizamos pelo contrário nós temos muito orgulho daquilo que nós conseguimos fazer mas ao mesmo tempo fica evidente as insuficiências seja pela dificuldade de colocar em prática muito do que nós sonhávamos sonhamos seja pelos entraves objetivos cuja superação é necessária para que você possa avançar um pouco mais vou tentar me explicar um pouco depois sobre isso o próprio modelo desenvolvimentos a partir do qual nós construímos o nosso projeto é um modelo que mostra naturalmente o esgarçamento total e que precisa ser repensado eu queria evocar um pouco como é que nós construímos esse projeto que foi vitorioso até hoje sempre é bom lembrar que ele foi já que o tema é participação ele foi resultado de um processo que trabalhou uma metodologia histórica nossa onde o coletivo foi fundamental nós sempre quando você pensa um pouco a história do nosso partido das nossas organizações nós tivemos o privilégio lá no final dos anos 70 e 80 de vivermos uma grande profusão de movimentos de resistência e uma grande criatividade de caminhos que nós construímos da resistência à ditadura e tivemos eu não sei explicar bem por que mas a possibilidade de renunciar à transferência de dogmas prontos e nos demos ao trabalho de fazermos uma grande elaboração coletiva o tipo de representação social que nós tínhamos naquele momento no nosso partido e o profundo engajamento que a nossa militância tinha nas lutas sociais juntamente com enriquecimento trazido pelos nossos companheiros da academia e de outros caminhos nos permitiu sínteses progressivas muito interessantes se a gente lembrar bem dos velhos e bons tempos das nossas tendências que eram espaços de elaboração eram naqueles seminários longos demorados custosos mas é onde a gente foi formulando táticas estratégicas que foram fundamentais para nós elas não vieram de cima claro que expoentes importantes do nosso partido foram fundamentais mas fundamentalmente esse elaborar coletivo portanto com forte participação e muito imbricado como diria o Olívio Dutra na luta muito preso à luta no velho esquema que a gente chamava de prática teoria e prática ou seja você luta 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 reflete aquela luta dá um grau de elaboração a ela isso gera uma nova prática é que foi nos permitindo de maneira muito orgânica elaborar esse esse nosso os elementos fundamentais do nosso projeto e junto com isso uma sabedoria também que nos aconteceu que foi a escolha do famoso pé dentro e pé fora da institucionalidade ou seja nós resolvemos nos tornar um partido institucional ocupar espaços no aparelho de estado e ao mesmo tempo com forte participação nos movimentos estimulando também os movimentos que com a sua relação dialética com o partido foram fundamentais para ir provocando em nós esse processo contínuo de elaboração e de busca de novas alternativas foi assim que nós chegamos ao quinto encontro e estabelecemos um marco muito importante quando nós falamos da estratégia necessariamente de maiorias e que nós optamos por um caminho que era o caminho de romper com uma visão de vanguarda mas vamos chamar assim de uma vanguarda com relação dialética orgânica com as massas e entendendo que era fundamental espraiar o nosso o nosso trabalho espraiar a nossa hegemonia digamos em relação às grandes massas aos grandes a grande parte da população brasileira isso nos permitiu de fato a ocupar o aparelho de estado introduzir elementos fundamentais todo mundo sabe aqui de uma nova cultura política a Carla se referiu muito bem a isso com as nossas experiências de um lado de criar espaço institucional de participação o OP foi digamos o início sucedido por formas que ela já mencionou eu só agregaria por exemplo as audiências públicas a abertura de atitude dos nossos governos frente à população não é pouco aquilo que eu chamaria de uma escuta interessada por exemplo que o Lula nos ensinou muito a fazer ao fazer suas andanças pelo país ao abrir o palácio para que as pessoas pudessem adentrá-los seja quem for dos índios aos quilombolas aos portadores da doença de Hansen e assim por diante e com isso rompendo uma visão de um distanciamento profundo entre o povo e o poder e a própria figura dele permitindo que as pessoas isso não é pouco também do ponto de vista simbólico dizendo bom um de nós está lá nós nós podemos esse nós podemos é muito importante na mudança dessa cultura política do nosso país e ao mesmo tempo fazendo o que a gente poderia chamar de um contorcionismo da máquina uma máquina todinha feita para elite eu sempre digo quem quiser discutir isso basta acompanhar a chegada de duas pessoas de classes diferentes numa agência do Banco do Brasil da Caixa Econômica ou em qualquer guichê estatal federal estadual municipal e esse contorcionismo se expressou na tentativa de mudar desde a política econômica na chamada famosa inversão de prioridades crescer com distribuição como em políticas sociais muito ousadas que deliberadamente procuravam fazer uma espécie de compensação por todo o processo histórico secular de exclusão dando para as pessoas para os seres humanos um mínimo de dignidade para que elas pudessem lutar porque assim que eu encaro o Bolsa Família assim que eu encaro o salário para os o estatuto de idoso para os idosos assim que eu encaro a prática nossa já numa outra perspectiva mas da elevação do piso do salário mínimo e assim por diante sem falar em ProUni e tantas outras rupturas que nós estamos encontrando dentro do DIC do aparelho de Estado para que as pessoas para que conseguisse aos poucos minar esse domínio absoluto digamos da elite sobre a máquina pública tudo isso naturalmente nos permitiu ir criando uma outra lógica positiva de governo destaco muito a questão dos invisíveis não é pequeno o que foi feito do ponto de vista simbólico em relação aos moradores de rua aos catadores de material reciclável enfim aqueles que foram os mais esquecidos tem um aspecto ético simbólico muito importante mas ao mesmo tempo nós começamos a sentir muito rapidamente já nas prefeituras mas no governo do estado no governo federal isso de maneira mais clara os limites os limites o Betão qual é a tua Betão você está me achando bonitinho vamos lá nossa relação é verdade bom é só o celular infelizmente vamos lá nós estamos sentindo também naturalmente os limites desse nosso processo por quê? porque naturalmente a cultura velha das instituições ela foi nos minando também a nossa convivência com o aparelho de estado não foi nada inocente nós fomos vendo que aquilo que nós combatimos historicamente na justa medida em que nós fomos nos tornando grandes instituições e aí vale para o governo próbvio mas também para o partido e para os movimentos sociais nós fomos nos adaptando a esse aparelho de estado e se é verdade que inoculamos o novo no velho o velho se inoculou dentro da gente de maneira duríssima cada vez mais perceptível cada vez mais presente e a cultura velha do verticalismo do distanciamento eu fui nunca me esqueço quando eu fui ao Acre e que nós quase perdemos a prefeitura o Tião Eviana me disse Gilberto o problema é o seguinte aqui as pessoas se acostumaram a andar em carro com ar-condicionado e vidro fechado o povo está lá fora nós estamos nos aparelhos e achei muito forte essa expressão física do nosso isolamento dentro do ar-condicionado do vidro FIME de preferência para impedir muita aproximação e junto com isso veio naturalmente a corrupção a corrupção dentro da lógica e quando a Vivian fala da reforma política eu vou me referir depois eu acho essencial dentro da lógica do aparelho da reprodução do aparelho a questão da eleição financiada nos custos em que ela anda funcionou infelizmente dentro de nós como um terrível elemento de indução progressiva a corrupção e mais do que isso nós fomos sentindo também os limites da nossa ação dentro do Estado pela correlação de forças que se dá em relação nossa relação com o conjunto do aparelho de Estado porque aquela velha história se ganha o governo mas não ganha o poder foi se tornando cada vez mais clara mais claro desses limites a relação fisiológica imposta pelo Congresso Nacional pelo padrão de comportamento do Congresso pelo tipo de representação que essa base econômica tem dentro do Congresso e sentimos cada vez mais esse aspecto dessas limitações também entre nós com o famoso fenômeno aí já no caso dos movimentos do partido da chamada militância paga que é uma ofensa profunda para aqueles que lá atrás lutamos e tantos deram sua vida sua energia melhor para a construção disso tudo mas que é um fenômeno real presente nos dias de hoje cada vez mais forte e como consequência disso tudo uma perda a meu juízo enorme e fatal que é a perda daquele método antigo fecundo da elaboração coletiva e da relação com a luta o fato de nós gastarmos a nossa energia em dar conta desse aparelho de Estado o fato de muitos quadros do partido estarem no Estado e também o fato de que nós não conseguimos redinamizarmos a nossa vida partidária perdendo muito da nossa mística da nossa luta e os próprios movimentos também eles envelhecendo foi fazendo que houvesse um empobrecimento progressivo da nossa elaboração e sobretudo do abandono de um método que era quase que cordão umbilical eu diria para a gente com a luta a partir de cuja seiva a gente conseguia de fato ter essa prática da elaboração e isso ocorre num momento grave e isso que eu chamo de encruzilhada desse momento porque nós ao mesmo tempo o mundo não parou e fruto o Brasil não parou e fruto das próprias políticas nossas e a Carla também se referiu a isso a sociedade brasileira deu um salto no seu padrão de exigência muito compreensível porque o pior da dominação de um povo é que além da dominação material da exclusão econômica social você tem a exclusão da consciência de que eu não sou digno daqueles direitos então tudo se passa com certa tranquilidade porque é normal que aquele que varre a casa não acha que aquele que passa por ele tem que dar um bom dia para ele porque ele é um objeto ele é um poste ele é invisível eu tenho um estudante da USP que fez um trabalho muito interessante ele trabalhou ele resolveu fazer a tese dele trabalhando como gari na USP e o que mais assustou a ele é que muitos professores e companheiros passaram por ele e não o reconheciam porque ele era um gari então essa consciência da exclusão e de que eu não sou digno de nada permitiu que o país durante muito tempo vivesse todo o problema do neoliberalismo toda a exclusão sem grandes quando nós inventamos essa moda de conferir direitos a quem não tinha isso não é inocente já foi colocado também pela Carla isso não é inocente as pessoas começam a dizer peraí ah é assim tem um cara de nove dedos meio semi-analfabeto que virou presidente bom peraí eu também posso eu também posso ter salário melhor eu ganhei um salário melhor mas ainda eu quero mais eu quero mais essa questão provoca na sociedade naturalmente uma inquietude um padrão de exigência felizmente muito superior que é muito própria da dignidade humana casada e aí um outro problema com o modelo de desenvolvimento que nós tivemos que não conseguiu alterar o modelo consumista do padrão individualista do padrão que prioriza o ter e não ser que prioriza o velho conceito do individualismo porque nós não conseguimos fazer o debate cultural e aí o Pedro tem toda razão com enorme papel da questão da comunicação porque as pessoas formam a sua opinião ouvindo o rádio ligando ou vendo a televisão ou lendo o jornal e nós não conseguimos fazer uma disputa diferenciada nesse aspecto então você tem o estresse absoluto nas nossas cidades quer dizer aquilo que a gente saudava como muito maravilhoso que daqui pra frente o patrão vai ter que repartir a rua com o carrinho da sua empregada fumegante barulhento mas e a gente saudamos a presença do povo nos aeroportos incomodando a todo mundo etc e tal isso tem o reverso que é o estresse absoluto a impossibilidade da locomoção pra uns e pras outras das nossas cidades a dificuldade do aparelho de estar da conta da demanda crescente em educação saúde e assim por diante porque os modelos hoje são outros as exigências hoje são outras e isso nos leva portanto a uma a uma encruzilhada onde mais do que nunca a formulação de saída de um novo projeto é essencial e aí vem a ocorrência das ruas com toda a sua ambiguidade de um lado a gente saudando como um novo salto da democracia participativa ora não é isso que nós sonhamos a vida inteira provocar que as pessoas fossem além do voto e fossem participar reivindicar então de um lado esse aspecto extraordinário de um avanço mas ao mesmo tempo com profundas ambiguidades de um lado nos demos conta que os nossos esquemas de participação popular conselhos mesmo os movimentos mais antigos conferências e tal não dão conta de recepcionar ou de veicular na sua estrutura esse tipo de desejo de participação mais ampla de outro lado ficamos meio estranhados porque nós sempre fomos sujeitos de tudo até agora desde 64 para cá nós somos agora surgem outros sujeitos que não passaram pelos nossos processos para o bem e para o mal e ainda mais uma direita militante que cada vez se assanha mais cada vez se mostra mais presente sobretudo nos meios de comunicação mas também nas redes e assim por diante e essas manifestações da rua trazendo também na sua complexidade esse fato extraordinário e novo para a nossa geração que é o poder convocatório das redes sociais a militância a chamada militância de rede que está tão forte e quando eu falo da ambiguidade o que assusta muito também é que no meio desses novos movimentos uma presença muito forte de um autoritarismo muito sectário eu nesse meu périplo agora pela Copa do Mundo fiz as 12 sedes e eu senti fortemente isso a dificuldade do diálogo dessa nova geração a dificuldade de uma espécie aquilo que a Carla chamou dessa intolerância generalizada no país expressa no grito e expressa num tipo de um padrão de atitude que não quer muito saber de nada a não ser da sua verdade e uma verdade em grande parte muito individualizada muito corporativista eu diria daqueles interesses então eu já passei do tempo agora eu só queria tentar ir concluindo dizendo que a nós nesse momento cabe uma uma atitude é dentro dessa complexidade toda uma atitude de não temos outra coisa a tomar a não ser a ousadia da coragem e a ousadia de romper as distâncias ou a gente volta a ter contato ou a gente rompe o nosso ar condicionado e passa a conviver e a poder na capilaridade das nossas relações ter o pulso correto a consciência exata e caminhar junto com esses novos movimentos ou nós vamos abrir mão de um papel histórico que nos cabe nesse momento porque é verdade que os novos movimentos são importantes mas é tão verdade também que todo esse acúmulo que nós fizemos não é pequeno e não pode ser jogado fora e nem pode ser agora em troca da modernidade de novos movimentos e tal ser de maneira alguma o processo de novo tem que ser um processo de síntese e a síntese só se dá no movimento o que me preocupa é a nossa paralisia é a nossa dificuldade mas nós temos que romper com essa paralisia retomando o velho e bom método da convivência nas lutas e da reflexão a partir dessas lutas e isso gerando uma nova mística porque é evidente que está entre nós presente hoje em dia um certo aplastamento às vezes quase um processo de cinismo dentro do nosso partido meio do tipo não dá para fazer mais nada é meio bobinho quem está querendo sonhar com outras coisas nós temos que romper fortemente com essa mentalidade com essa cultura que vai graçando no meio de nós de um derrotismo que dói na alma e do ponto de vista tático eu acho que se tem um aspecto fundamental que pode ser um cavalo a partir do qual a gente cavalgue forte nessa perspectiva é o nosso engajamento na reforma política por todas as razões pelas insuficiências do aparelho de Estado e porque uma das medidas delas é de salvação absoluta para nós de condição absoluta de salvação do nosso partido que é o problema do final do financiamento privado empresarial de campanha e a introdução da lista coletiva eu não vejo sinceramente saída para o nosso partido se nós não conseguimos fazer reverter esse processo e esse processo é tão importante e a Dilma disse esses dias isso para os jovens lá em Brasília que para realizá-lo nós teremos que fazer um processo semelhante ao que foi as diretas porque a resistência será e é tremenda tão forte quanto a resistência na questão da democratização dos meios de comunicação é a reforma de um sistema que sabe se sabe tem consciência do poder que tem e do risco que tem em abrir mão desse critério econômico para a eleição porque eu acho que aí a gente consegue romper ainda mais esses e outros diques me desculpe eu falei demais muito obrigado bem agora nós vamos abrir para as inscrições vamos ter aqui em torno não vamos limitar as inscrições mas para limitar o tempo eu preciso da ajuda da Carla para fechar os ouvidos da Vivian porque a Vivian vai puxar as orelhas porque eu vou propor que as intervenções fiquem em torno de três minutos então para que tenha para oportunizar um maior número de inscrições não vamos ser rígidos nesses três minutos mas as inscrições estão abertas aí para contribuírem com a nossa reflexão companheiro Antônio Pozenato coordenador administrativo da bancada do PT e de Caxias do Sul melhor escrever primeiro porque a mesa é mais tolerante bom dia companheiros e companheiras quero saudar aqui a mesa em nome do companheiro Gilberto Carvalho que eu disse que a última reunião que a gente fez junto faz 16 anos em Caxias lá no governo municipal estamos ficando velho três minutos quatro minutos é pouco para a gente externar as preocupações evidentes que a gente tem até escrevi algumas aqui primeiro vai falar uma pessoa aqui que já tem mais de 40 mais de quatro décadas de militância formado no comunismo e depois dentro do petismo viu companheiro eu acho que assim eu estou dizendo isso para dizer o seguinte eu tenho plena convicção de que nós todos que estamos aqui e muitos que estão ali fora tem convicção de que nós precisamos reeleger o nosso projeto para o bem do Brasil esteja na moldura do retrato quem estiver o que me interessa para mim é o projeto entendeu né Gilberto esteja na moldura do retrato quem estiver nós também não podemos cair em armadilhas o interessante para nós é esse projeto de mudanças que mudou enormemente o nosso país que resgatou a dignidade de milhões e milhões de brasileiros agora nós que somos militantes nós que temos um pouco de consciência e queremos ter mais não podemos se contentar com isso que está aí e eu diria que ainda bem que junho do ano passado houve todas aquelas manifestações que houveram porque nos tirou dessa história de céu de brigadeiro e nos botou de lá para cá num céu com bastante nuvens isso nos tirou de uma realidade que não existia de 80% nos tirou de uma realidade que não existia que o nosso governo tinha que governar só com a institucionalidade e que o nosso governo podia tirar foto só do lado dos pastores vai ter que tirar foto do lado do movimento LGBT nesse país e outros movimentos indígenas e assim por diante porque só de pastores não vai não vai nos dar as condições de ir adiante nos colocou para nós uma tarefa de terceiro governo popular que não dá mais só para ficar na conversa que vai ter participação popular não nós temos que num quarto governo fazer efetivamente a participação popular massiva nesse país se nós quisermos aprofundar as mudanças políticas necessárias nesse país não dá mais para não ter a reforma política não dá mais para não enfrentar essa ditadura midiática contra a esquerda nos municípios no estado e no país não dá mais porque nós derrubamos uma ditadura mas se construiu nesse país ao nosso lado uma ditadura midiática contra a esquerda contra qualquer coisa para concluir não dá mais para nós ceder ao conservador ao conservadorismo nesse país nós precisamos romper com esse conservadorismo e esta campanha eleitoral que se avizinha nós ganharemos se nós fizermos a disputa ideológica e política como tem que ser feita pela esquerda pela esquerda e aí eu acho companheiras e companheiros para finalizar que a nossa companheira presidente tem uma coisa que eu observei nesses três anos até o céu de brigadeiro fez muito pouca disputa política na opinião pública nós tínhamos que ter feito muito mais e esse quarto governo é pé no acelerador porque senão nós vamos ficar na estação muito obrigado obrigada Antônio Posenato queria aqui fazer uma saudação aos meus colegas de imprensa que estão acompanhando o nosso debate aqui conosco reforçar o convite a todos e a todas para o almoço e lembrar as próximas pessoas que vão falar para se posicionarem aqui a minha esquerda que é exatamente onde o Antônio Posenato estava posicionado porque como o nosso debate está sendo transmitido direto pela TV da Fundação Perseu Abramo online então para a melhor posição para todos e todas aparecerem na TV então ainda dá tempo para os próximos inscritos e inscritas de repor o perfume para aparecer aí na TV todo mundo bem bonitinho agora eu vou ler as inscrições que eu consegui anotar para a partir disso ver quem eu deixei escapar aqui para poder finalizar as inscrições para a gente ter um controle do tempo então eu tenho aqui o Wilson Lírio o Raul o João que está aqui à direita aqui da mesa na segunda fila o César o João Mota o Fábio o Alberto o Winkler e a Ivonete a Iris a Iria esqueci mais alguém que eu não vi ok podemos encerrar as inscrições e administrar o tempo muito obrigada companheiro Wilson Lírio próximo inscrito com o tempo de três minutos alô companheiras e companheiros eu vi nas comunidades que eles eram de base mas acho que vai ter é mais fácil um comunista entrar no céu do que vários católicos cristãos que estão lá na Câmara Federal não sei nada então a minha formação foi nas comunidades que eles eram de base pastoral operária que eu acho que era a máquina das comunidades que eles eram de base eu acho que foi a pastoral operária onde o Gilberto era o coordenador nacional na época Silvino foi o estadual mas eu quero dizer que eu pensava que nós tínhamos que ter uma formação e a fundação está fazendo isso mas uma fundação de pessoas que quisessem militar não precisa ser socialista mas também que não fosse tão capitalista que quer ganhar uma fortuna que a vida é formada pela fundação vai para a iniciativa privada eu achava e falava em algumas reuniões que nós tínhamos que ter um quadro de pessoas que quisessem assumir o estado trabalhar militar para ser secretário para ser governador mas sem esse absurdo como nós vimos até na própria direção do PT o cara ganhava uma fortuna para ser tesoureira para ser isso e aquilo pelo amor de Deus que partido socialista e falo que é partido socialista ele não tem um salário que depois vê com dignidade e tal eu sei eu também quero conhecer outro país não conheço mas quero conhecer então tem que ter um salário digno mas não precisa ser os absurdos que se vê e pessoas formadas e vão a vez deixe de concorrer a vereadora a deputada a prefeita para ir para a iniciativa privada ganhar dinheiro e a vez formada por nós então tinha que mudar isso aí mas eu acho que a fundação está fazendo essa formação eu acho que é importante nós dizia também a análise de conjuntura que a moça falou ali eu aprendi com a minha quarta série do Mobral operada com o santo civil foi assim lá no fundo do bairro Matias Velho um bairro puro Leopoldo em 1980 vi lá Jário Carneiro Velho Chico Frank todos os caras pô, esses caras sabem falar e são operários eu posso falar também posso aprender né e comecemos a formar grupo de pastoral operário enfim as periferias mas dizia que nós tínhamos que dar os primeiros direitos o primeiro direito a nascer aos cristãos o direito de se amamentar se alimentar o direito de habitação e as pessoas iam atrás de outros direitos foi o que fizeram e foram atrás de outros direitos e essa agorizada de 17 anos que foram pra rua menos de 17 anos até 17, 18 anos eles não conheceram o outro tempo né eles só conheceram a mídia essa da direita que o companheiro falou dando-lhe pau em nós então não tem nada pior do que nós não tem nada pior do que nós né então obrigado mas eu acho que é isso aí obrigada companheiro Wilson companheiro Raul Ponte e depois companheiro João bom dia mais uma vez a todos e todas como eu fiz aniversário essa semana eu estou começando uma nova contagem então vou entrar agora na juventude aí é papo reto não é isso comunicador vou resumir aqui e como o Gilberto está ali do lado da Dilma todo dia né mais um recado para a nossa querida presidente né que eu acho que a gente tem como tomar algumas iniciativas aí nós fizemos uma opção em 2002 houve debate mas por maioria nós aprovamos no diretório uma linha de fazer no congresso uma política de alianças que desse um mínimo de governabilidade eu acho que a nossa derrota aqui em 2002 ajudou um pouco isso eu me recordo bem do debate que fizemos naquela época no diretor nacional a gente não tinha muito argumento nós tínhamos acabado de perder a eleição aqui e a proposta que a gente implementava aqui na prefeitura em Porto Alegre de participação direta de buscar legitimidade governabilidade na participação popular estava enfraquecida com a derrota e isso optou eu não vou aqui julgar esses 12 anos eles passaram agora nós temos que ter obrigação de avaliar agora aonde chegamos o resultado ou seja não vamos aqui inventariar todas as coisas boas que fizemos mas do mesmo jeito nós estamos num congresso que nos paralisa numa aliança que não só nos entrava nos obstaculiza a pior gera na sociedade uma incompreensão da política porque as alianças elas acabam descaracterizando projeto programa identidade partidária vira tudo igual e como disse o Toninho aqui o Wilson na televisão vira tudo ladrão tudo corrupto política uma merda tudo é tudo a mesma coisa e aí as pessoas transformam a eleição num negócio meio lotérico é quase tentar tirar a sorte grande porque tanto faz um ou outro agora por exemplo estão nos empurrando aqui na figura a dona Ana Amélia né é uma imparcial âncora de televisão a favor das coisas boas contra as coisas ruins e e fica tudo parecido e o fato da sua origem da sua classe de quem ela depende quem é empregada e etc e etc ela desaparece então o que eu quero dizer é que nós temos como tomar iniciativa independente de reforma política independente de relação de forças no congresso nós temos enquanto governo num país em que o poder executivo é quase imperial nós temos como tomar iniciativas para começar a largar a nossa relação com a sociedade não só com os partidos nossos que estão na frente mas alargar isso alargar no sentido de garantir algum espaço de poder e deliberação para esses setores aqui se falou nos conselhos já nem vou falar no AP porque eu sou meio suspeito mas nos conselhos se os conselhos e as conferências que se realizaram tivessem incorporado algum grau de deliberação simultaneamente junto ao executivo comprometendo aquelas decisões com dinheiro com orçamento com recurso como lá isto já teria dado uma nova qualidade e não ficar só na educação e na saúde que são os mais importantes mas estender isso para outros setores nós teríamos milhares se não milhões quando isso vem na escala estadual municipal e assim por diante então eu acho que ainda não terminou o ano nós estamos nem no não terminou o primeiro semestre eu acho que se a gente tivesse iniciativas nesse sentido isso valeria por muitos programas de televisão se a gente começasse a sinalizar agora e já dizer o seguinte o ano que vem vai ser melhor o ano que vem vai ser com mais participação nós temos que sair desta lógica de ficar preso única e exclusivamente a uma governabilidade congressual não dá mais não dá mais não tem jeito é isso que nós temos que dialogar com o governo com o ministério do conjunto com a Dilma e tenho certeza que isso nos dá uma outra relação com a sociedade uma outra legitimidade e uma outra ampliação política para que as pessoas se sintam como a gente ouvia aqui das pessoas não filiadas é o nosso governo é o nosso governo as creches os movimentos sociais mesmo não filiados diziam estamos juntos porque é o nosso governo nós estamos decididos é esse recado que eu gostaria de deixar aqui obrigado Raul companheiro João e depois o César bom dia companheirada bem mudamos o Brasil isso é inegável a inclusão socioeconômica ela é uma realidade não é todo dia que mais de 40 milhões de pessoas saem da linha da extrema pobreza saem da linha da miséria isso tem que ser sempre lembrado isso tem que ser sempre propagandeado agora seguiu a exclusão política desde 1500 e quando o povo não se sente sujeito de sua própria transformação a história nos diz que essa transformação tende a retroceder não adianta então dizer apenas que não queremos a volta do passado aliás um belo e emocionante vídeo mas o próximo tem que falar do futuro para dialogar sobretudo com a juventude tem que falar do projeto falar e avançar no projeto tem que concretizar sonhos em realizar a construção cada dia da utopia assim a reforma política tem que estar no programa uma assembleia constituinte que nós sabemos como foi a constituição de 88 foi um jogo das elites não foi uma constituição popular foi um jogo das elites onde nós saímos do atraso nós saímos do autoritarismo mas nós mantivemos as heranças da ditadura nas instituições então nós temos que se mirar por exemplo no espelho aqui do chávez onde a constituição em cada escola se aprende a constituição ele é uma constituição de fato popular que dialoga com as vontades dos anseios da população inclusive superando até mesmo eu sempre falo que é o estado democrático de direito é o estado democrático popular de direito bem desmilitarização da polícia é programa que segurança nós queremos a que mata pobre preto a que matou Cláudia a que matou Amarildo o povo quer saber disso a gente tem que avançar tem que ter programa sobre isso uma nova lei contra abuso policial por exemplo a nossa é de 65 foi tratada pelo castelo branco e a gente sabe muito bem como é que funciona bem se queremos dialogar com a juventude hoje por exemplo tem a marcha lá da maconha temos que assumir com responsabilidade o debate das drogas olha o que o Tupamaro Mujica fez aqui do lado ele é adorado pela juventude brasileira nós temos que ter responsabilidade de tratar esse assunto de maneira séria e avançar nesse sentido comunicação qual comunicação queremos urge democratizar a comunicação mas não adianta só defender a democratização da comunicação e seguir sustentando a grande mídia seguir financiando de maneira desenfreada chega a ser patológico chega a ser sadomasoquismo político tu vê o Jornal Nacional que hoje tem a menor audiência de toda a sua história sendo bancado pela Petrobras e eles batem na Petrobras durante todo o jornal chega a ser ridículo aquilo né então a gente tem que avançar nesse sentido veja o exemplo da Cristina com a lei de e-mails e uma TV pública é popular porque não basta com transmissão de futebol e propaganda política no intervalo massificado não basta apenas ser uma boa TV pública tem que ser popular tem que ser de massas tem que ser do povão e o futebol companheiro segue sendo unanimidade o que não é unanimidade são os problemas agravados pela copa entendeu que não é unanimidade são os problemas agravados pela copa e isso não é abraçar o famigerado ingênuo discurso não vai ter copa que não está encantando a juventude está encantando só direito e esquerdismo e isso é cobrar do governo soluções concretas para os três problemas que eu considero agravados demasiadamente pela copa remoções e daí essa essa sinalização para regularizar a ocupação do lado do Itaquerão é um avanço turismo sexual que ataca principalmente as mulheres enfim e principalmente a juventude jovens e mulheres e elitização a gente não pode ver ao lado dos estádios jovens adolescentes se prostituindo não podemos ver e não só ao lado dos estádios a gente não pode ver isso na nossa sociedade temos que combater isso bem e elitização do futebol e dizer que elitização do futebol é um problema de mercado é neoliberalizar o lazer do trabalhador o lazer popular do trabalhador brasileiro isso tem que ser questão de governo para fechar para vencer a direita nas redes que a gente está perdendo nas ruas e nas urnas tem que ser bastante programático tem que ter firmeza ideológica na apresentação do futuro do Brasil que queremos com isso o povo vem junto e a correlação de forças que sempre foi a desculpa e de fato é concreto a correlação de forças muda se nós tivermos medo agora nesse ano que é definitivamente estratégico mais do que eleitoral nós corremos o risco de ser derrotado não nas urnas mas ser derrotado pela história e isso é muito pior então nós não devemos ter tempo para ter medo nós temos sim que avançar e nós temos que vencer um novo projeto obrigada João companheiro César e na sequência companheiro João Mota bom dia bom dia a todos presentes a todas na linha do João só para para falar em relação ao companheiro que falou que o futebol segue sendo sim unanimidade a gente tem uma participação a gente criou um grupo que é o povo do clube no internacional para trazer de volta o futebol para o povo é o grupo político do internacional que em um ano tem maior número de participações na internet então isso é um retrato de que o futebol continua sendo sim o interesse do povo o que a gente não pode aceitar é o que aconteceu já em outros lugares como a camarotização agora tem companheiros nossos hoje o governo vai no camarote a gente tem que saber que ir no camarote a gente tem que ser contra ir no camarote porque o camarote ele é uma escudente social a gente tirou 10 mil lugares para botar 5 10 pessoas para tomar uísque e outro é proibido de tomar uma cerveja ali o trabalhador então a gente não pode aceitar isso aí isso é lazer a gente precisa democratizar o lazer a gente tem que ver que o esporte que o lazer é um direito social tem que ter conhecimento que o futebol é um patrimônio cultural e material do brasileiro a gente tem que saber que a lei geral da copa trouxe ingressos mais baratos para quem necessita e que nos campeonatos nacionais e outros diversos não tem a gente tem que saber que só tem empresário no meio do futebol que só quer ganhar dinheiro entendeu a gente tem que ter maior diversidade dos clubes a gente não pode aceitar que o governo federal faça financiamento de dívidas que o pay per view tira do trabalhador o direito de ver o seu time a gente não pode aceitar que em contrapartida a gente tem mais dinheiro no esporte e temos mais dívidas a gente também não pode aceitar que fiquemos paralisados porque o mercado o mercado dita regra na verdade tem um livro onde o Michael Sandel que é o dinheiro não compra os limites morais do mercado na página 202 que ele fala sobre todo esse processo nos Estados Unidos em relação ao esporte de que ele gostava que era o beisebol em que ele fala que depois na década de 80 essa exclusão ela atrapalha para quem olha de baixo para cima e quem olha de cima para baixo também então a gente agora aqui está passando por tudo isso e a gente não vê a gente vê o que a esquerda cega para isso aí cega porque esse assunto é bom em circo não sei o que muitos desdenham dentro ao interesse de ter forças conjuntas para nós combatermos isso a gente vê uma série e outra coisa o esporte qualquer um deles ele tem o racismo tem a homofobia todos os mares sociais também estão ali presentes e a gente pode sim fazer desse instrumento um instrumento das lutas das bandeiras da esquerda dentro desse ambiente nós temos também a consciência de que por exemplo só dar um exemplo agora no dia 27 na Câmara de Vereadores nós fizemos um projeto de estruturação e revitalização no Parque Marinha do Brasil com churrasqueiras pensando no churrasco que a gente fez aí para liberar aquele ponto ali porque agora tu não pode nem entrar com um alimento no estádio porque as construtoras tem que te vender um salgadinho de pagar um real e cinquenta no supermercado tem que te vender por oito reais no estádio para te ficar botando dinheiro para eles só que o projeto nosso é fazer uma churrasqueira ali para ser o que? Para ser uma ocupação pública para ser uma ocupação pública mais do que isso ser um encontro para os jogos antes para a gente se encontrar para conversar para trocar informações para trocar ideias e seguir em frente as nossas lutas então assim convido a todos que forem que forem defensores da ocupação que a gente ocupe os espaços públicos que forem também defensores para estar na Câmara de Vereadores no dia 27 às 19 horas muito obrigada César nós queríamos lembrar a todos e todas que ainda não assinaram a lista de presença ontem à tarde ou hoje pela manhã que procurem ali no fundo do plenário a Ana e o Bruno que eles estão com a lista de presença para que possamos ficar com o registro da participação de todos e todas e também com os contatos para enviar formações a Fundação Perseu Abramo tem um boletim diário de conjuntura de análise de conjuntura muito bom então deixem ali seus e-mails nós agora o próximo inscrito é o nosso companheiro João Mota que é secretário de ah vai trocar vai ter uma troca de tá bem então ali uma troca solidária o companheiro Winkler vai fazer uso da palavra que foi meu professor na universidade diga-se de passagem bem a minha questão é muito prática eu não quero tomar muito tempo e eu concordo em boa medida com concordo em boa medida que os companheiros disseram anteriormente mas eu estou muito aflito com duas questões um a reforma política dois a questão da reforma a questão da mudar a lei de comunicações e aí eu dirigi a palavra particularmente ao companheiro Gilberto aqui se deve eu vou usar a palavra e é forte aquilo que é a percepção de quem está de fora a quase covardia do governo enfrentar a relação com os meios de comunicação a rede globo deve 700 milhões e nós não conseguimos nem não conseguimos nem cobrar botar isso na dívida ativa da união rola nas redes toda essa questão não há uma resposta nós somos batidos todos os dias todos os dias e não há resposta realmente não há resposta e isso tem a ver não sei como se dá a distribuição da verba publicidade etc eu gostaria de ter uma palavra sobre isso aqui se deve a absoluta timidez se não covardia do ministério de comunicações que não toma aparentemente nenhuma atitude pelo menos é essa impressão de quem está de fora não sei exatamente o que rola em outros processos de decisão a outra questão é a reforma política que me parece que o partido até o momento também está absolutamente tímido na relação tem uma campanha da OAB da CNBB a qual eu compartilho inclusive com a posição deles e nós não temos nada mais de capacidade de jogar agorizar na rua de fazer conclamação etc isso mostra também um enorme impasse partidário eu temo muito não tanto pelas eleições particularmente mas em 2018 que eu acho que nós no período mesmo se ganharmos eu acho que nós vamos entrar se não resolver essa questão da reforma política e as comunicações nós vamos entrar numa crise sócio-indicional gravíssima em dois anos e eu não sei se nós teremos capacidade de enfrentamento é apenas isso obrigada Vinkler então companheiro Fábio e depois companheiro Alberto bom dia somente cumprimentar a mesa parabenizar a fundação pela iniciativa inclusive quero salientar aqui que a fundação tem possibilitado eu sou coordenador nacional da setora de segurança pública do PT e ela tem uma parceria com o partido possibilitado a participação das setoriais nos encontros então é importante também salientar isso bom na questão da imprensa eu queria dizer que as vezes eu trabalho todo o meu dia inteiro para responder para a RBS que vem a rádio gaúcha a rádio não sei o que o jornal esse aquele a tv tal e qual então acho que as ações uma das iniciativas do nosso político tem é só quem tem rádio não tem jornal quem tem jornal não tem tv e assim sucessivamente porque eu já dei entrevista para tv contos não mas é agora é para o jornal do almoço não eu já dei entrevista para o jornal do almoço tv conto não mas é o jornal RBS e assim fica uma loucura e em função do nosso tempo a questão da reforma política acho que é importantíssimo também estar no processo eu queria fazer eu selecionei aqui três itens de reflexão que eu acho que nós temos que ter para o programa de governo acho que nós temos reeditar o pronace o governo federal investiu um por cento em segurança pública portanto acho que é importante a questão da educação a educação policial é extremamente importante fundamental bolsa formação renaesp etc nós temos que ter mecanismos de qualidade de gestão e correção das estruturas da polícia para a gente ter uma ideia a polícia militar é meio milhão meio milhão de funcionários servidores trabalhadores da área da segurança só na polícia militar nós precisamos nos debruçar sobre esse contingente de pessoas e ajudar a construir a polícia da sociedade democrática se nós não fizermos isso nós não vamos vencer a segurança pública é digamos assim uma preocupação está sempre entre as cinco mais setores digamos assim mais preocupantes dos cidadãos homens e mulheres do Brasil são 50 mil homicídios por ano no país uma política sobre a questão das drogas acho importante droga não é problema de segurança pública é um problema de saúde pública nós precisamos enfrentar esse debate para onde iremos enfim qual é a nossa proposta a questão dos presídios hoje tem meio milhão de presos no Brasil nós não temos estou falando aqui não é para horrorizar ninguém mas é isso é isso mesmo esse é o cotidiano da segurança pública o regime o regime semiaberto não funciona não funciona no Brasil nós precisamos que os presídios sejam administrados pelo judiciário e não pelos executivos o executivo não administra bem a minha a minha ideia é que a gente tenha condições de passar o sistema prisional para o judiciário tem que investir em tecnologia de alta alta ponta a questão da lei orgânica das polícias está junto no ministério da justiça ele trouxe não anda tem que haver um controle social sobre as polícias é importante que os conselhos enfim as estruturas de controle social se debrucem mais sobre o tema de segurança pública e possam apontar e construir caminhos de uma polícia da sociedade democrática e para concluir que já passou o meu tempo o SUSP ninguém mais fala no sistema único de segurança pública nós precisamos retomar essa agenda porque é um caminho que nós precisamos contrapor ao caminho da direita em especial o PSDB São Paulo Minas etc que tem alguma coisa nesse sentido e nós precisamos ter contraposição e eu acho que o nosso programa do PRONAS e o SUSP é um programa extremamente rico e que nós precisamos debruçar sobre ele muito obrigado Obrigada Fábio então agora o Alberto e depois o João Mota que havia trocado o lugar de inscrição com o Winkler bom boa tarde companheiras companheiros um informe aqui hoje a tarde temos a caravana do PT Porto Alegre aqui na zonal se não me engano 112 amanhã na 158 chamar os companheiros também lá para ponta nós estamos fazendo caravanas em todas as zonais aqui já da cidade de mobilização e convidar todo mundo através do Facebook aqui do PT Porto Alegre nós estamos produzindo vários dados fazendo queremos fazer agora um jornal 100 mil exemplares e para a rua e parabenizar o Gilberto a gente também bate muito né e a função do debate é o diálogo mas por conseguir através do canal que ele representa fazer um bloqueio a lei a iniciativa que pretendia criminalizar ainda mais os movimentos de rua né e que a gente sabe que num momento chegou a quase que o governo embarcou e nessa nessa barca furada né de criminalizar ampliar as penas e já ia a gente debatendo terrorismo e se conseguiu com a mediação conter isso isso é muito importante é uma conquista recente e a minha fala vinha exatamente no sentido da fala do Fábio né segurança pública é o tema esquecido por nós é a política pública que não é não pega bem falar sobre ela falar de polícia ser polícia a esquerda ignorou esse assunto por razões óbvias históricas da ditadura do autoritarismo brasileiro o movimento popular também não tratou não acumulou uma proposta acumulou a crítica né mas diferente do SUS do SUAS do sistema nacional de educação do plano nacional de educação o plano nacional de cultura que a gente acumulou desenhou institucionalizou a segurança pública a gente ainda não conseguiu desenhar um sistema nacional né e aí tem todo esse conteúdo que o Fábio acabou de trazer eu acho que a gente tinha uma grande proposta em 2001 aquele plano para vencer a violência no Brasil que foi desenhado de forma massiva participativa em todo o Brasil ali tinha muitas propostas do SUSP de desenhar o sistema que depois o Pronace trouxe o conteúdo político desse desenho institucional e aí a gente parou e recuou né então é através da violência que a direita cresce hoje o problema da violência é que ela é o ninho da serpente é por ali que nasce o fascismo né a gente conseguiu fazer avanços econômicos avanços sociais mas a gente não conseguiu mostrar para a sociedade nem para a classe média muito menos para a classe baixa que nós vamos ter um programa capaz de reduzir a violência que o país tem hoje seja a violência institucional que a gente herdou da ditadura seja a não existência de políticas de prevenção à violência reais a presidenta fez o programa para encerrar fez o programa da eleição anterior ela gravou lá em Canoas mostrando todo o território da paz que a gente fez através do Pronace e infelizmente a gente acabou não avançando nesse sentido né e todas essas pautas que o Fábio trouxe então é fundamental a gente apresentar um programa nacional de segurança pública da esquerda e falar desse assunto e mostrar que nós temos um programa para reduzir a violência no Brasil muito obrigado obrigado Alberto próximo inscrito companheiro João Mota que é secretário de planejamento aqui do estado e também integra o conselho da fundação Perseu Abramo então queria parabenizar aqui a fundação o PT aqui no Rio Grande do Sul pelo momento já que são raros né abrir um espaço mais esse diálogo interno né essa autoconsciência digamos eu acho que é fundamental essa é a nossa praia né que eu acho que às vezes fica um pouco esquecido na verdade pelo pragmatismo do dia a dia independentemente da onde a gente está nas várias frentes e assim por diante portanto acho que é uma um espaço muito importante queria parabenizar aqui a fundação que manteve insistiu e acho que está sendo uma discussão de ótima qualidade não pude participar ontem apenas aqui gostaria de enfatizar nesse brevíssimo tempo né um pouco essa discussão que eu acho que está presente ok acordo que nós temos que avançar no nosso programa eu acho que o modelo aplicado no Brasil de forma absolutamente meritório e correta com os resultados que nós mensuramos em dados e estatísticas de inclusão etc investimentos em infraestrutura o peso político brasileiro hoje no mundo e assim por diante não há discussão sobre isso agora eu acho que é como traduzir isso no programa né quer dizer essa é a discussão para nós não ficar aqui numa escolástica digamos né de uma parte e de outro Gilberto quer dizer nós ainda estamos no governo então nós não podemos agora fazer um giro digamos assim de futuro aqui como se nós não tivéssemos nada ou pouco a ver ou pouco a responder a rua e eu acho que tem eu quero pegar esse ponto eu acho que é meio assim difícil para a gente que está no dia a dia nos governos não compreender ou compreender como que um governo que tem o poder econômico o volume de recursos que tem hoje no país não resolver algumas pautas de rua agora para exatamente se integrar nesse diálogo porque eu acho que a pauta da rua é a nossa pauta é a pauta de quem quer mais justiça mais direitos mais cidadania e afirmar a democracia nos tempos mais complexos em que os rituais e os modelos estão sendo repaginados a rua é uma repaginação do orçamento participativo e assim por diante e eu acho que para que isso seja reconhecido nós temos que na prática validar essa pauta ou não eu penso que sim nós aqui no nosso no nosso grãozinho de areia estamos agora depois de um ano de apanhar aqui também na rua viabilizando o passe livre estudantil com muitas dificuldades porque o estado não tem recursos agora nós fomos lá no governo federal recentemente discutiu parque grandes cidades uma carteira sinalizada para os estados de 50 bilhões de reais para investimentos em obras de mobilidade urbana fundamentais agora que é um exemplo de uma medida que se discutiu se discutiu e aí nós os governos ficamos na nossa para evitar conflitos evidentemente porque o governo federal também é o nosso governo que eu acho que por que o governo federal não bancou por 3 ou 4 anos o passe livre estudantil nas 10 cidades da sede da copa não sei qual é o custo mas que fosse 3 bi não valeria a pena o governo ter bancado essa pauta do passe livre estudantil nacional para dialogar com a juventude que está na rua etc e que acredita em grande parte na presidenta no nosso projeto e assim por diante aliás como forma de nós ampliar o nosso diálogo com esse setor social com esse segmento não seria penso que sim é óbvio até porque aqueles 50 bi que nós vamos para a mesa negociar nós não conseguimos comprometer 30 bi porque os estados não tinham projeto nem perna para organizar os projetos no prazo que o governo queria que deu a resposta correta ok não há dúvida nós aqui vamos ser beneficiados com corredores que são obras que nós vamos contratar agora em 14 para ficar pronto daqui a um ano dois veja a distância da rua a rua que é agora resposta aqui e agora essa resposta do passe livre estudantil na minha opinião mesmo que fosse temporária até nós pensar e revisar esse modelo do sistema de transporte metropolitano seria uma medida concreta que eu tenho que certeza que dialogaria com a rua dialogaria com a juventude e assim por diante então eu acho que nós ainda estamos no governo somos o governo ok vamos repensar o nosso programa nossa estratégia ok nossos métodos agora tem pautas a exemplo do mais médicos que foi corretíssimo nós ter colado corretíssimo porque a pauta da rua era mais saúde pública reforço de SUS essa aí as pesquisas indicam matamos a pau usando a gíria por que não matar pau nessa questão do passe livre estudantil se nós temos recursos temos recursos mesmo que fosse uma medida de 3, 4, 5 anos que fosse então eu acho que nessa discussão apenas para fechar eu enfatizei muito esse tema porque se não como diz aqui o Alberto se não nós vamos começar a ver a copa e a rua como um problema de segurança ela é um problema de segurança agora ela é fundamentalmente uma busca de mais democracia de mais direitos e assim por diante claro que nós temos que atualizar as regras que controlam manifestações de rua e assim por diante agora nós não podemos transformar tudo isso num problema de segurança porque nós vamos bater de frente com o movimento acho que tem que dialogar tem que reforçar a rua medidas de segurança mas eu acho que nós temos que absorver sim ter coragem para absorver políticas que estão sendo colocadas na rua e que o nosso governo ainda não respondeu eu acho que é uma perda de diálogo de espaço e assim por diante então acordo fechado aqui na mudança do programa etc agora nós ainda somos governo a pauta da rua é uma pauta que a gente tem compromisso com ela e eu acho que se a gente anunciasse antes agora mais uma ou duas questões que dialogassem como mais médicos com essa pauta da rua nós sem dúvida nenhuma estaríamos dando um passo importante para manter essa luta do país por um outro país por justiça e assim por diante obrigado desculpe eu passei o tempo obrigada companheiro algumas informações bem importantes a partir das 14 horas ou logo após o almoço reunião das setoriais de educação e de combate ao racismo no terceiro andar aqui deste prédio e aqui no auditório nós teremos a oficina da fundação da fundação Perseu Abramo dados lembrando que a fundação tem uma belíssima plataforma e que consolida um conjunto de dados informações diagnósticos e que esta oficina vai mostrar como utilizar essa plataforma como acessar no dia a dia essa plataforma que é atualizada constantemente pela fundação Perseu Abramo e que com certeza será muito útil no dia a dia do nosso trabalho nesse período aí que muitos desafios nos aguardam então próxima inscrita a companheira Ivanete e depois a companheira Iris Bom dia a todos e a todas quero saudar aqui a nossa mesa as mulheres da nossa mesa que estão em maioria e saudar também nosso companheiro Pedro Luiz Osório pela sua brilhante fala fala dos demais nosso ministro Gilberto Carvalho esse ministro que acolhe aqueles que segundo alguns racistas aqui do nosso estado é tudo que não presta os quilombolas os negros os indígenas os gays as lésbicas e que bom que você continua com esse tratamento porque esse é o perfil do nosso governo esse é o perfil do nosso partido dos trabalhadores que avança cada vez mais para a inclusão daqueles que historicamente sempre ficaram fora sempre à margem da sociedade eu estou muito contemplada na fala das companheiras aqui dos companheiros acho que quero parabenizar inclusive a Perseu Abramo pelo perfil da mesa porque tem uma sintonia né a partir de cada fala e faz a gente repensar alguns parâmetros daquilo que a gente vem caminhando há muito tempo dentro do partido dos trabalhadores e dentro também dos mais de 12 anos de governo a Carla me contemplou muito viu Carla tua fala e a Vivian também porque eu me sinto nesse novo cenário contemplada nesse novo cenário do partido dos trabalhadores do diretório nacional quando nós temos mais mulheres mais negros mais gays mais lésbicas contemplado nessa pluralidade demonstrando essa diversidade que está na base social e o partido dos trabalhadores é composta pela base social do nosso país nós viemos da base portanto nós temos que estar sim nesses espaços de direção dentro do nosso partido então um grande avanço uma grande vitória da luta dos movimentos sociais para esse espaço quero aqui dialogar com nossos panelistas e os companheiros e companheiras aqui em que pese todo o nosso acúmulo político nas políticas sociais os marcos legais que garante o direito dos povos e comunidades tradicionais o marco legal que garante lá ainda em 2003 com o governo Lula o decreto que reconhece o direito das comunidades quilombolas no Brasil e as políticas que vem sendo desenvolvida no sentido de combater o racismo e promover a igualdade racial nós ainda temos um grande desafio pela frente e esse desafio de estabelecer um debate aberto com a sociedade brasileira para combater o racismo para promover ações de respeito às mulheres para que menos mulheres sejam vítimas de violência para que menos gays e lésbicas estejam sendo mortos todos os dias nas ruas da nossa cidade nós precisamos fazer um pacto não pode ser ações desconectadas o governo federal em parceria com os governos dos estados e municípios o partido precisa estar interagindo nessa ação conjunta é fundamental que ao mesmo tempo que nós estejamos avançando na política pública na estrutura de governo tenhamos eco nesse debate político e sintonia para dentro do partido dos trabalhadores porque o partido está mais próximo da comunidade ou pelo menos deverá estar mais próximo com o pé lá no movimento social então se percebe essa necessidade parece que ao longo do tempo quando ganhamos os governos e isso é uma questão para a gente refletir dentro do nosso contexto partidário nós acabamos absorvendo nossos quadros políticos para dentro da estrutura governamental e que é fundamental para fazer essa ruptura dentro da sociedade e deixamos de uma certa forma de formar novos quadros de qualificar novos quadros para estar interagindo dentro do partido e dentro do movimento social então é fundamental que a gente não possa perder de vista nisso eu fiz questão de colocar essas questões porque nós estamos aqui falando com a Perseu Abramo que é um braço fundamental nessa questão da formação e que precisa refletir essa formação política para além dos quadros partidários porque não estabelecer um diálogo de formação com os movimentos sociais também nesse link com o Partido dos Trabalhadores E para encerrar mesmo Eliane a questão e aí eu quero deixar aqui uma sugestão que é essa questão da mídia enquanto a mídia chega em milhões e milhões de lares todos os dias dizendo aquilo que nós não fizemos criticando o nosso governo de uma visão totalmente distorcida daquilo que é fato e que é real todos nós militantes sabemos que nós estamos fazendo uma transformação no Brasil hoje com a inclusão social de milhões e milhões de pessoas nós temos que pensar sim novos mecanismos de como estabelecer e de reconectar o nosso contato com a base social isso é urgente sob pena da gente comprometer o nosso projeto que está mudando o Brasil e eu deixo essa reflexão obrigada obrigada companheira Ivonete que assessora na Assembleia Legislativa a frente parlamentar contra o racismo a homofobia e demais discriminações companheira Iris nossa secretária estadual de juventude do Partido dos Trabalhadores e depois última inscrita companheira Iris Charão então bom dia companheiros e companheiras e na na pessoa do ministro Gilberto Carvalho quero cumprimentar toda a nossa mesa que está aqui hoje conosco na nossa atividade da Perseu Abram eu queria fazer duas contribuições no sentido desse debate da democracia da participação e do desenvolvimento nacional e de certa forma o que seriam as tarefas para esse quarto governo petista eu acho que alguns já me antecederam e tocaram um pouco nessa questão das grandes mobilizações de junho de 2013 e que registram nela um marco da nossa história e das necessidades que a gente precisa avançar muito disso que o nosso ministro fala de avançar em mais direitos é a geração que quer mais mais direito mais saúde mais educação porque o marco dessa geração que foi as ruas é o marco de um grande governo petista a nível nacional e algumas movimentações nos estados mas eu queria falar um pouco sobre essa questão da reforma política que ela é o eixo fundamental para que a gente consiga de fato avançar nas reformas estruturantes que o Brasil tanto precisa mas que a gente tem aí um desafio de como transformar essa reforma política para além do debate que seja só motivado pelo governo que a partir das grandes mobilizações de junho a nossa própria presidenta incitou esse debate que foi não afogado mas que foi diminuído pelo próprio congresso e a articulação que a gente faz pelo próprio debate do plebiscito mas que a gente vai precisar sinalizar mais concretamente isso eu acho que as eleições em 2014 vão ser um espaço bem estratégico vai ser necessário que a gente consiga dizer claramente para a população que eleger a Dilma com uma larga maioria representando a voz do povo brasileiro é garantir que ela seja a presidenta que vai fazer a reforma política e que vai dar condições concretas para as reformas estruturantes que a gente precisa porque a gente tem falado muito sobre a reforma política e sobre as reformas estruturantes mas estamos tendo dificuldade de ter o horizonte de como que a gente vai efetivar isso com o congresso conservador como a gente tem e com a correlação de forças tão desigual no congresso então eu acho que é preciso que no nosso programa de governo e nos programas da televisão também e a gente coloque muito claramente isso que a presidenta Dilma será a presidenta da reforma do sistema político brasileiro e que isso são as condições para as reformas estruturantes e outros dois desafios para encerrar um é sobre essa mudança cultural que é necessária para a disputa dos valores ideológicos e a gente sabe que os nossos governos fizeram mudanças na realidade do povo brasileiro que tiraram milhões da linha da miséria mas que a gente tem dificuldade de conectar tudo a isso a um projeto de sociedade e a uma disputa ideológica que é necessária e às vezes fica aparecendo que no governo a gente doa essa responsabilidade para os movimentos sociais parceiros quando na verdade também está imbricado na capacidade de disputa ideológica das nossas políticas sociais porque elas têm que ser de longo prazo esse pensamento não para um espaço imediato e é claro nossos parceiros tem que estar junto o POD tem que estar militante como disse a companheira nos movimentos sociais mas são sinalizações também da máquina pública que a gente precisa ter de forma mais acentuada conclui e para concluir de fato agora de verdade nesse sentido de aprofundar a democracia eu acho que tem um outro elemento que eu quero contribuir que é a questão das taxações das grandes fortunas porque a gente que os ricos paguem a conta para garantir as grandes mudanças nós temos investido nosso governo federal em políticas sociais quem vem pagando as políticas sociais da casa própria do acesso à universidade pública do mais acesso e também nos programas de educação é a classe média brasileira nós não mexemos nós não botamos a mão do vespeiro do grande montante de dinheiro do tio Patinhas a gente não fez isso ainda e essa é uma tarefa fundamental a gente precisa taxar as grandes fortunas distribuir melhor essa renda diminuir a riqueza de quem está ficando mais rico e acentuar os pobres alavancando uma igualdade maior na sociedade então eu acho que esse pacto com a burguesia ele tem que ter um limite e é a gente que tem que apresentar ele para esse próximo período para fazer o divisor de águas e deixar mais concreto o sentido da nossa sociedade com a sociedade igualitária justa sem racismo sem machismo sem homofobia que é o tal do socialismo obrigada Iris companheira Iris Charão companheira Iris que foi nossa secretária do orçamento participativo estadual no governo Olívio Dutra bom dia pessoal fazendo o Gilberto fazer uma provocação para ele porque ele fez para mim mais de 10 anos atrás em 2003 no primeiro ano eu sou rancorosa no primeiro ano do governo Lula nós no ministério das cidades a gente encasquetou que ia lançar a conferência das cidades no palácio do Planalto e com a presença do Lula não foi o Gilberto mas teve gente lá no palácio que foi o osso duro derruer para a gente conseguir adentrar o palácio do Planalto com o povo de convidado para o lançamento das conferências que diga-se de passagem da experiência municipal estadual que eu tinha participado a conferência foi uma nacional foi uma das coisas mais bonitas porque movimentou os estados de forma voluntária sem gastar um centavo e a gente teve que impedir que as pessoas fossem para Brasília porque não teria lugar lá no lançamento e o povo tomou conta começou a gente só recebia tem mais um ônibus de São Paulo tem ônibus do Rio Grande do Sul tem ônibus de Rondônia enfim todos os estádios brasileiros estavam lá se fizeram se arrumaram recursos sei lá como e foram eu contei depois que a gente tinha vencido a barreira de que não seria constrangimento por Lula de que o Lula ficaria extremamente feliz de ver os companheiros dos movimentos sociais dentro do palácio do governo no governo dele que não teria nenhum tipo de problema coloquei meu pescoço a prêmio garantindo isso encontrei o Gilberto no corredor e ele me fez uma provocação da ira vai ter 800 pessoas aí no lançamento eu disse não vai ter mil tinha mil e cem mil e duzentos nem sei quanto porque a gente perdeu o controle e os seguranças do palácio perderam o controle e nos deixaram controlar a entrada das pessoas eu acho que esse até eu falo isso em cima da primeira colocação aqui a vontade que esse povo tem de participar dos governos porque o que que faz um cidadão de Rondônia que viaja 800 quilômetros de estrada de chão batido para Porto Velho para sair delegado nacional depois volta para sua cidade vem de novo para Porto Velho vai de ônibus para Brasília para participar de um momento desses ou um sindicalista do agrécio do Ceará que volta que depois liga para dizer que aquela confraternização entre as pessoas de diversos estados fez com que ele não só participasse do sindicato mas eles estavam se mobilizando para participar de outras de outros movimentos da cidade então tinha uma vontade muito grande das pessoas de ter uma participação nacional eu acho que se teve medo dessa mobilização se teve medo dessa mobilização e aí restringe não nós vamos fazer mas aí entidades e não sei o que para mim que sempre defendeu a universalidade da participação dói bastante isso dói bastante eu acho que a gente tem que pensar nisso nós temos que trabalhar com os movimentos organizados mas nós temos que pensar um jeito que a universalidade da participação ela também aconteça para finalizar eu queria dizer mais coisa mas não quero ali quando fala ideias para o Brasil vou aproveitar que nós temos parlamentares aqui o Raul e nosso vereador também está aí eu tenho uma ideia que eu já lancei como eu sei que ninguém tem tomate aqui não vão atirar em mim eu vou lançar de novo principalmente da Câmara Federal quando o Raul falou na questão dos aliados eu acho que a gente vai remendar e vai continuar com os mesmos aliados eu acho que com os aliados que a gente tem é preferível ter inimigo porque para inimigo a gente se prepara para enfrentar e aliado a gente acha que vai estar do lado da gente e apunhalada é nas costas mesmo então para mim uma maior fonte de chantagem na Câmara Federal são as emendas parlamentares é aquela pilha de papel que dava para abastecer uma escola durante um ano as emendas parlamentares é uma fonte de chantagem tranca o governo faz refém a presidente e todos os presidentes acho que tem que acabar com isso eu falo na questão do tomate que eu sei que ninguém ia tirar porque nós já tentamos aqui uma vez eu vi esse governador reunir com deputados do PT para mudar a questão das emendas e para fazer emendas coletivas por exemplo em relação à saúde para criar o hospital regional o olhar gelado que nós recebemos eu nunca tive na andagem mas deve ser aquele gelo que tem lá dos profissionais do PT então eu acho que o partido tem que assumir isso na questão das emendas porque chega de emenda para fazer pinguela em pingo em molho d'água não dá para aguentar mais isso sem contar a chantagem e tornar o presidente refém obrigada companheira ilha nós vamos agora para as considerações finais aqui dos companheiros e companheiras da mesa ajustamos um tempo de 5 minutos dentro do poder de síntese de cada um e cada uma e começaremos com a companheira Vivian que é a nossa secretária de integração regional do PT companheira que é de Pernambuco muito obrigada pela presença em Porto Alegre e volte mais vezes Muito, muito obrigada Eliane muito bacana a gente estar aqui com vocês e aprendendo muito, muito, muito tem 10 mil coisas que eu separei aqui não sei nem por onde que eu começo a reforma política a gente deve estar lançando a campanha eu acredito que no máximo daqui a um mês vai ser uma campanha diferenciada primeiro porque as ações do PT tem que ser ações diferenciadas vai ser uma campanha leve vai ser a campanha que vai ter dois movimentos um movimento da gente dialogar internamente com o filiado do PT e uma outra linha de intervenção para a gente dialogar com a sociedade brasileira nosso objetivo é terminar o ano com um projeto de iniciativa popular com mais de um milhão e meio de assinaturas todo filiado do PT todo mundo aqui vai receber em casa uma cartinha compromisso que vai explicar quais são os pontos principais da nossa pauta na reforma que são os quatro pontos da questão da paridade de gênero da lista fechada com alternância porque inclusive entra diretamente naquela questão do debate do não personalismo do fortalecimento dos partidos políticos do fortalecimento do debate de ideias a questão do plebiscito popular é muito importante que a gente se engaje no plebiscito que a gente vá para o movimento que a gente dispute a reforma política que inclusive a questão do financiamento o financiamento eu estava observando uma dotação orçamentária de uma empresa lá em Pernambuco muito ligada ao governador Eduardo Campos que as contribuições de campanha na planilha orçamentária deles está na planilha de investimentos então para a gente observar como é tratada essa relação do poder econômico com o poder público então é um investimento do mesmo jeito que ele gasta investindo em propaganda que ele gasta investindo em melhoria técnica ele está investindo numa campanha política por quê? porque ele está certo do retorno que ele vai obter com esse investimento cada diretório municipal gente tem que se tornar um comitê da reforma política inclusive para a gente levar a vida orgânica ao partido tem uma experiência do PT do Piauí que eu acho muito legal sabe Eliane que eles fazem sarau no PT toda quinta-feira de 15 em 15 dias tem atividade cultural no partido a gente precisa fazer isso e é importante que a reforma ela empodere a gente também para essa nova prática militante para renovar essa prática militante Gilberto eu estava lembrando do Cajamar eu faço parte da geração que não conheceu o Cajamar que tipo assim hashtag inveja né eu acho que é urgente a nossa necessidade de a gente fala muito né o PT não tem formação política o PT está se endireitando o PT está se afastando da base o PT somos nós o Partido dos Trabalhadores não é um CNPJ qualquer é o conjunto de todos os nossos CPFs então a gente tem muito nítido de que a mudança da prática política não pode ficar só na nossa retórica porque a gente é bom de autocrítica pensa um povo bom de autocrítica a gente tem análises que a gente faz agora que se a gente pegar a resolução congressual de 2005 cabe do mesmo jeito porque a gente já fazia autocrítica pesada lá mas e aí mudou o que pragmaticamente a gente construiu o que sólido de sólido de concreto então a questão da fundação PCO Abramo da escola nacional de formação do PT é urgente para o partido é uma pauta que dialoga tanto com a fala do João quanto a fala da Ivonete a questão do projeto nacional que o Antônio pautou aqui eu me lembro inclusive que ontem foi eleita a companheira Janaína Oliveira para a presidência nacional do conselho LGBT do governo e é uma companheira jovem negra lésbica e feminista então eu acho que isso representa o que a gente está fazendo no nosso governo quando nunca antes na história desse país se teve um conselho tão plural e um conselho que efetivasse política para o setorial do LGBT e que fizesse isso com tanta propriedade e isso é muito culpa sua viu Gilberto a gente eu fico brincando eu fico dizendo ele estava lá na minha terra ontem eu soube que ele passou uns perrengues danados sabe e eu fico brincando dizendo que se metade do governo tivesse o compromisso ideológico programático que o companheiro Gilberto tem com certeza o muito melhor que a gente espera já teria acontecido voltando a hashtag inveja eu soube que tinha uma época que o PT tinha comitê coletivo imagina gente que coisa linda várias pessoas eram candidatos e tipo as pessoas se juntavam num comitê só porque a disputa era disputa não era de quem é daquele voto fraticida a disputa era do projeto era o projeto que estava na frente da nossa intervenção política e não a pessoa e aí nessa questão do projeto a questão da comunicação eu não vou nem mais citar a companheirada porque é muita gente para fechar para concluir a gente está debatendo democratização da mídia a gente está pautando a internet e a gente está esquecendo que em mais de dois mil municípios brasileiros a gente não tem uma rádio é muito discrepante o debate que a gente está fazendo na região metropolitana da realidade do sertão da realidade do interior da realidade da mata então é importante que a gente pluralize a nossa intervenção que a gente paute a nossa intervenção de forma mais planificada para o nosso país continental juro que vou fechar mesmo de verdade agora eu me lembro tem uma uma frase de Gramsci que é pessimista na razão e otimista pela vontade que a vontade seja a nossa pauta que a vontade de mudar de lutar seja nosso guia que a gente não deixe mais morrer por semana dois aviões de jovens negros no Brasil nós temos essa tarefa essa tarefa não é de mais ninguém essa tarefa é do partido dos trabalhadores essa tarefa é de cada um e de cada uma da gente aqui no tempo que a gente está no debate morreram mais de seis jovens negros no Brasil a cada 25 minutos morre um jovem negro no Brasil isso não é um crime isso é homicídio isso é cruel isso é um genocídio da juventude a campanha da companheira Dilma ela tem que debater sonho ela tem que debater luta mas ela vai ter que debater sangue vai ter que debater a polícia vai ter que debater o programa que a gente quer para o nosso país estamos juntos estamos na luta não cabe no PT quem não apoia a companheira Dilma não cabe no PT quem não está no nosso projeto firme na luta um forte abraço obrigada companheira Vivian de pronto então para considerações finais e já agradecendo a participação e ter atendido o convite de última hora companheiro Pedro Osório obrigado quero agradecer o convite me sentir muito honrado desejar bons trabalhos aí na continuidade acho que fundação partido estamos fazendo um trabalho elogiável mas eu vou aproveitar para fazer um contrabando aqui para o ministro Gilberto já que todo mundo está fazendo eu sou além de presidente da Fundação Cultural Piratini aqui mantenedora da TV e da Rádio Públicas eu sou presidente da ABPEC da Associação Brasileira que reúne as TVs e está em discussão há um bom tempo no Ministério das Comunicações uma minuta de um decreto que regulamenta o financiamento da radiodifusão pública a TV Brasil a EBC quando foi criada ela foi criada para ser sustentada em boa medida por um percentual do Fistel que é um fundo das TELES que o governo dispõe etc e tal a lei foi assim essa lei foi contestada pelas TELES não porque fosse contra a TV Brasil mas porque tinham queriam discutir outras coisas esse desenlace esse nota por ser desatado e a minuta que o Ministério das Comunicações redigiu distribuindo dizendo complementando esses recursos 75% para a TV Brasil EBC 2,5% para a NATEL que geriria um fundo a ser criado esse fundo destinaria o restante dos recursos para as emissoras para a radiodifusão pública o que é a radiodifusão pública não está ainda praticamente regulamentado como seria esse fundo não está regulamentado a minuta que está no Minicom e pelo que eu sei já foi encaminhada para a Casa Civil ela desses 22,5% que sobrariam para a radiodifusão pública concentra-se cerca de 16% na TV Senado na TV Câmara e na TV Justiça que em última instância são emissoras estatais mas mesmo que pudéssemos querer localizar ali um estatuto público com certeza a radiodifusão pública brasileira propriamente dita está ficando absolutamente secundarizada então aproveito para deixar um apelo para o ministro aqui que na medida possível interceda nessa discussão e é isso desculpe o oportunismo mas tinha que fazer obrigado obrigada companheiro Pedro Osório queremos agora passar para as considerações finais para a companheira Carla Aires que é diretora do grupo Acontece Arte Política LGBT que veio de Florianópolis aqui participar do nosso evento muito obrigada pela presença e volte mais vezes obrigada eu gostaria de começar agradecendo a todos e todas que permaneceram aqui até agora obrigado pelo debate pelas considerações de todo mundo agradecer o pessoal da imprensa que está trabalhando levando o nosso debate para o pessoal em casa agradecer a quem porventura nos assistiu de casa também e fazer um comentário não vai dar também para pontuar todo mundo mas três falas eu quero tentar contemplar a primeira é do Antônio que eu concordo plenamente que não dá para nós tirarmos fotos com os pastores naturalmente mas não por estarmos tirando foto com pastores mas o que isso significa simbolicamente porque o Partido dos Trabalhadores não pode se aliar não pode dar subsídio simbólico para a defesa dos valores que essa turma toda representa e daí fazendo aponte com o que o companheiro Raul Ponte falou sobre os limites da governabilidade onde está o limite da nossa opção por um governo de coalizão nosso limite está quando nós colocamos e negociamos colocamos como moeda de troca as nossas pautas históricas que é a pauta das minorias que é a pauta do trabalhador que é a pauta da juventude que é a pauta das mulheres que é a pauta dos negros LGBT porque se não for o Partido dos Trabalhadores nenhum partido fará e o que nós estamos aqui cobrando é que tem também uma questão talvez estrutural e debater o governo seja debater o partido né debater até que ponto que o governo ouve o partido e até que ponto que o partido ouve a base né a questão da automização autonomização dos nossos representantes em relação às nossas resoluções internas também tem que ser de certo modo debatido por nós né a elitização do partido tudo isso tem que ser colocado na mesa não é só refundar o projeto mas é refundar o partido também por fim é companheiro João Mota a pauta da rua é nossa sim e e quando nós não reconhecemos que a pauta da rua é nossa nós abrimos brecha para que os coxinhas se colem nela e daí essa mídia faça todo um discurso contrário né e diga que é o povo contra nós né nós temos que reconhecer quem da rua é nosso e ouvir sim a rua nesses limites né dizer para a companheira Eliana que eu vou voltar sim e já fazer um convite a todas e a todos que estão aqui que entre os dias 29 de maio agora e 1º de junho vai acontecer aqui em Porto Alegre o 8º Seminário Nacional de Lésbicas nós estaremos todas reunidas na associação da Caixa Econômica Federal se não me engano e estão todas e todos convidados para nos prestigiar e debater também essa pauta que é uma pauta nossa é uma pauta não só das pessoas LGBT como dos héteros como dos homens das mulheres dos negros da juventude obrigado muito obrigada Carla nós queríamos lembrar que agora logo após a fala do companheiro Gilberto Carvalho a companheira Ioli vai fazer os agradecimentos aqui o encerramento do nosso fórum ela disse que é um minuto mas eu já quero avisar que é para ninguém sair levantando correndo depois que o Gilberto terminar de falar né então companheiro Gilberto com a palavra muito obrigada pela presença mais uma vez aqui obrigado a pressão do almoço agora é total vamos lá primeiro agradecer a vocês todos e a fundação em particular e olha eu achei muito importante que essa mesa tivesse não apenas duas mulheres mas duas jovens e estou muito encantado com a qualidade da contribuição delas e e o Pedro aqui são uma geração um pouco já passando né Pedro a gente fica animado e isso é muito importante para o nosso processo eu só vou destacar eu acho que tanto o Raul como o João Mota chamam atenção para uma coisa que de fato é importante enquanto a gente pensa o futuro há o que se fazer no presente né e eu digo a vocês eu acho que nós perdemos muito nesse tempo de não termos agilizado mais os mecanismos de participação e método de participação dentro do governo nessa linha da governabilidade social isso aí é um dado eu estou andando agora pela acabei de fazer esse périplo aí da Copa e me dei conta da orfandade com que nós deixamos a nossa militância sem informação sem espaço para conversa como as pessoas se sentem quase com raiva de não ter tido essa oportunidade e como também ouvir o outro é importante como você aconteceram cenas impressionantes nesses debates né das pessoas de repente verem os dados e falam pô eu não sabia disso e se sentem quase que enganadas pela mídia naturalmente mas por nós também porque nós não temos tido né e mesmo essa coisa do protesto como ela faz bem para a gente como é possível como não tem bicho papão nisso lá em Recife ontem houve um fato muito interessante porque estava um debate muito vigoroso de repente entraram quatro meninos que fazem parte de um grupo chama-se a nova democracia eles entraram fizeram um desfile com a farsa e colocaram atrás da gente e eu saldei eu falei olha a presença desse pessoal aqui é um sinal do amadurecimento da democracia e eles ficaram ali o debate todo aí o nosso pessoal começou a ajudá-los porque estava muito cansativo o negócio da faixa arrumaram lá um pedestal para botar para segurar para eles e eles ficaram lá contribuíram debateram eles pregam a luta armada tal na boa não tem a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa de que não o cara você não pode ouvir você tem que ter porque de alguma forma tem alguma coisa que esses caras estão dizendo que nos questionam entendeu nos inquietam nos incomodam e eu acho isso eu acho que esse exercício se nós tivéssemos feito eu fiquei com uma puta raiva de mim mesmo porque há quatro anos atrás a gente não saiu fazendo isso esse contato cara a cara e nós vamos continuar fazendo aí tem que ser incorporado em método de governo isso você andar muito o Lula nos ensinou muito isso quando dizia que ele viajava para turismo a gente sabia o que ele fazia era a tal da escuta e ver lá na prática o que está acontecendo então eu acho que esses mecanismos de fato nós temos que nós podemos sim ainda agilizá-los é claro que agora estamos aos 44 do segundo tempo mas e a coisa da resposta rua João eu não vou ousar responder porque eu não não entendo a repercussão disso o que isso cria não vou não vou fazer média a gente tem que levar para dar uma estudada mas eu concordo com a filosofia com a prática e a Dilma quando ela deu as respostas no sentido de conseguir aprovar o Reuters na educação o 50 bi para a mobilidade a história dos mais médicos e assim por diante nós percebemos e sobretudo a questão da reforma política nós percebemos o quanto foi importante ainda que você tem razão esse tipo de medida não dá repercussão imediata mas é uma forma de mostrar sensibilidade eu acho que a gente tem que estar muito interessado da muita importância para dois temas que foram colocados aqui que o menino colocou a questão do esporte da outra vez que eu vim o César eu vim a Porto Alegre já me interessou muito nós temos um processo de elitização do futebol progressivo de criminalização das torcidas organizadas e a todo mundo que não nos é muito familiar ao partido que é muito importante ter gente nossa vertebrando trabalhando nessa área é um tema que tem que vir para dentro das nossas mesas nós temos a Olimpíada e o que nós não fizemos para a Copa nós temos que fazer para as Olimpíadas que é um grande programa nacional de estímulo ao espírito de esporte amador o esporte para as crianças no contraturno aquela coisa toda como também o esporte de alto rendimento eu acho que é uma avenida e além do contato com as grandes torcidas com as torcidas organizadas porque aí tem um elemento muito importante também mobilizador de profundo alcance cultural e a outra coisa eu até que o nosso coronel nos colocou aqui esse é um tema que nós não conseguimos tocar para valer que é o tema da segurança e a questão prisional o fato dos nossos presídios terem áreas em que o Estado não consegue sequer entrar e essa é uma realidade em todos os Estados o fato da desumanidade profunda que nós temos nos presídios e ao mesmo tempo o impasse em relação a questão das polícias militares das brigadas da brigada como aqui vocês chamam nós não temos conseguido trabalhar isso segue sendo um desafio porque não vale a gente culpar a polícia por tudo não vale a gente criminalizar também o PM que muitas vezes é vítima eu assisti cenas das manifestações que são duríssimas de um lado da ação da polícia mas também ação de manifestantes que é um negócio barra pesada então esse é um tema que eu acho que nós temos que enfrentar agora definitivamente qual é o caminho eu não tenho clareza qual é o caminho mas não dá mais para a gente esconder e não dá para acabar 12 anos de governo infelizmente não tendo feito nada de importante na questão do sistema prisional isso é uma é uma mácula que nós vamos levar porque se tratam de vidas que vivem numa desumanidade que é indescritível quem conhece um pouco sabe do que eu estou falando mas eu queria mais uma vez agradecer muito essa possibilidade e espero que a fundação continue nesse e o nosso partido com esse tipo de de debate porque é daqui que as coisas vão nascer das novas propósitos novos projetos obrigado gente obrigada companheiro Gilberto a companheira Vivian pede desculpas mas está quase na hora do seu voo vai sair correndo e companheira Ioli então para o nosso encerramento é de fato um minuto eu quero antes de mais nada agradecer a Eliane Silveira não só pela perfeita condução da mesa mas também por todo o trabalho que ela teve como nossa parceira na organização desses três dias de evento aqui em Porto Alegre e aliás na figura dela eu estendo esses agradecimentos a todo mundo aqui do PT de Porto Alegre que nos ajudou agradeço a Vivian a Carla ao Pedro e ao Gilberto e também a todos os palestrantes de ontem quem teve oportunidade de ontem e de anteontem quem teve oportunidade de acompanhar esses três dias pôde comprovar a qualidade a seriedade e a profundidade do debate que nós realizamos aqui e ao dizer isso eu quero fazer um registro porque alguém aqui na frente falou acertadamente que o nosso governo talvez deveria ter feito mais embate político é importante que se registre então que como a Vivian de alguma maneira já fez que o Gilberto Carvalho fez a parte dele fez está fazendo e vem pagando um preço e vem pagando um preço alto por isso eu acho que cabe esse registro e esse agradecimento mas quero também na esteira desse comentário dizer que é tarefa do governo é tarefa do governo mas é tarefa do partido e a tarefa de todos nós e é um pouco nesse sentido e nessa direção que a Fundação Perseu Abramo pensou esses fóruns não só como espaço para a gente vir aqui conversar e aprender muito é isso também mas como um momento de reflexão sobre tudo isso um momento da reflexão mas para que todos nós possamos sair daqui convencidos dessa tarefa que para mim é a principal tarefa nossa nesse momento é a tarefa central ela está na base de todas as outras que é fazer essa disputa de ideias essa disputa ideológica essa disputa de hegemonia na sociedade é ela que vai garantir tudo o que nós discutimos aqui a governabilidade as reformas as mudanças e esta é uma tarefa fundamental e a Fundação quer contribuir com isso para finalizar eu preciso fazer um agradecimento especial primeiro a todos os que nos acompanharam aqui depois aqueles que nos acompanharam pela internet avisando que na semana que vem tem mais em Minas Gerais o Fórum do Sudeste vai acontecer nos dias 22 e 23 em Minas Gerais então vocês também podem acompanhar porque lá serão temas distintos que serão tratados quero informar que a oficina a oficina FPA dados e as outras as outras atividades desse fórum então isso aqui é o encerramento do fórum geral mas nós temos as oficinas que elas vão se iniciar às 15 horas e não mais às 14 então as pessoas podem almoçar com calma e quero encerrar fazendo um agradecimento especial a equipe da Fundação Perseu Abramo todos vocês que estavam aqui nesses dias perceberam a diligência e a competência do trabalho realizado um trabalho que evidentemente não começa hoje aqui começou lá atrás e não vai se encerrar aqui hoje por isso eu queria terminar pedindo a todos uma salva de palmas para a nossa equipe e não vai se encerrar e não vai se encerrar